Agora sim, agora sim, porque, tipo, eu tive uma falha técnica aqui que eu fiz a contagem regressiva, esqueci de botar no rádio e chegar com aquele discurso, mas é real, estamos online, obrigado a todos que esperaram, a todos que reclamaram, quando estiverem aqui no palco vão ouvir, entendeu? E estamos aqui para mais um Rabisco, e James, fala alguma coisa que eu estou com sede. Boa noite, gente, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, Eder, boa noite, Rune, boa noite, Ike, não pense que eu esqueci todos os BNCasts que você foi convidado, e não apareceu porque dormiu, e esqueceu, então assim, o Shane é real, e ele tem muita razão de ser, entendeu? Exatamente, né? Ah, eu estou lá, com certeza, e depois sem te fazer um TNC, ai, sem nem me chamar, nem me chamam, mas ele tinha coisas mais importantes para fazer. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos a mais um Rabisco, boa noite, espero que todos tenham tido uma boa semana, a gente sabe que não foi uma boa semana para o país, mas eu espero que na medida do possível todos tenham tido uma boa semana, boa noite, Udi, seja bem-vindo, hoje a gente vai fazer um Rabisco de make-over, vai ser um desafio de make-over de algum personagem. Eu acho que a gente vai ver o amor ou o ódio que você sente pelo outro, se for amor, vai ser um personagem que pensa, putz, eu adoro esse personagem, se for ódio, puta merda, odeio esse personagem. Aqui é fogo no parquinho. Próximo episódio, a pauta, Fernando Henrique. É. Aqui é fogo no parquinho, meu amor. Então, é... Tipo... Antes da gente começar, tem... A gente quer começar de um jeito diferente, né, Binho? A gente vai começar a partir desse... Hã? Eu não lembro quem sugeriu. Fui eu. Foi você? Foi. Ah, desculpa. Como eu disse, eu não me lembrava que... Não, tudo bem, tá ótimo. Então, é... A cara do mapa é sensacional. A partir de hoje, eu vou pegar aqui uma tela em branco, vou pegar aqui a do James só pra exemplificar. A gente vai pôr... Antes de começar qualquer coisa, a gente vai mostrar as artes do desafio anterior, que o desafio tema foi Madonna, na qual, tipo... Eu vou começar com o desenho do Broca. Ah, não, desculpa. O Broca não compareceu. Só... É... Olha... E olha que eu falei pra ele várias vezes ao longo da semana. Dá pra... Não, faz aí. Dá pra você fazer. Faz aí a sua Madonna. Então, mas a gente tinha um papo de que ia ter um Madonna, na parte desse lá. Então, vai economizar... Mas de uma coisa... Ah, claro. Na verdade, ainda é preguiçoso. Ainda é preguiçoso. Vai, não. Já vou deixar pro próximo. Entendeu? É... Só que... Eu sei que você só quis saber de fazer lanche essa semana, tá? Então, vamos começar. Eu vou começar com a arte que eu achei mais bonita, que foi a aqui do nosso queridíssimo Lima Neto. Não, o Lima arrasou. O Lima arrasou, sim. Que pegou lá a Isla Bonita. Não, Lima, sério. Sério. Tá foda. Foda demais, assim. Essa ideia, essa execução, assim, pô... Do caralho. Em seguida, continuando com a lindeza, temos aqui a arte do James, que ficou sensacional. Entendeu? Uma coisa de odiodona, entendeu? Amei. Pô, o Eder, ele colocou depois que ele viu essa apresentação, e tanto a cartola quanto as luvas eram bergens. E eu não consegui ver isso pelas fotos que eu usei de referência. Depois eu preciso rever esse vídeo. Ah, é só interpretação, né? Eu acho que monocromático ficou ótimo também. Não, ficou... Eu gostei, obrigado. Eu também gostei do resultado. Sensacional, ficou linda. Bom, agora eu vou postar o meu desenho aqui, que eu peguei o Rain da Madonna. Melhor microfone. Melhor microfone. O pessoal achou que era foto, não é foto. Foi feito step by step. E aqui também tivemos... E aí o Michel falando, estou com inveja dessa baranga, eu vou fazer um melhor que ela. Entendeu? E fez o clipe, arrasou também. Alex Machado, ele desenhou uma Madonna, tipo, no início de carreira, que eu achei super fofinha, super legal. Eu amei. E tivemos a grata surpresa de ter a presença do Dinho Pix, que fez True Blue em pixel. Em pixel art, isso. Essa seria a hora que eu mostraria o desenho do mar. A gente não está esperando a Madonna do mar. Eu estou em... Mas o Marcos está na faculdade. Ele está... Tadinho. Dá um... Proca, para de defender, Broca. Eu, em consideração ao Broca, também resolvi não mostrar o meu. Ah, entendi. Ele até se escondeu na câmera. Que cara de pau do caramba. Nossa senhora, em solidariedade, está certo. A gente já viu que daqui alguns se continuam assim, né? Ok. O Iggy falou aqui, tem que ter o próximo episódio de Madonna de Kimono. Acho válido. Ok. É porque o pessoal que assiste Drag Race tem uma referência aí. Ah, entendi. Então, pessoal. Para começar, vamos fazer um sorteio de saber da ordem. Como é que vai funcionar a brincadeira? Vai ter uma lista com os nossos nomes. E aí vai ser embaralhado. Aí a ordem desse. Vai ser que nem amigo oculto. Um vai dar o presentinho para o amiguinho. Isso. Isso. Não saber. A gente não sabe o que vai vir. A gente não sabe a ordem. A gente não sabe o que vai vir, ó. Ó, vai ser nesse site aqui. Aqui já está. Ó, o Michel apareceu aí. Boa noite, Michel. Michel, você quer participar também da brincadeira? A brincadeira, se você quiser participar. A gente que vai dar um personagem para você. Hoje, quem está de fora vai receber da gente os presentinhos. Isso. Então, ó, nós cinco. Antes de eu falar, gente, o Eder teve um probleminho técnico. Não pôde participar, que ele está presencialmente. Mas ele sempre está em... O Michel perguntou qual é o tema. O tema é o Paul? Não. O tema vai ser meio que vai pegar um personagem. A gente vai pegar um personagem e vai passar para o outro amiguinho refazê-lo. Streaming makeover. É como se tivesse chegado a DC. Olha, quero fazer um novo reboot essa semana de novo. Você vai ficar disputando o tal personagem. Você vai mudar tudo. Você tem carta branca, vigiada. Mas é qualquer personagem. Você não sabe qual é. Exatamente, gente. Não sabem. O que você é expo. Exato. O que você quiser. É expo e makeover. Mas isso do Ederby, na verdade, é o seguinte. Como eu não entrava quando ele estava, eu entrei e ele não quis vir, entendeu? Foi de propósito. É uma retaliação isso aí. Eu tenho certeza. Mas, Proca, Proca, você é convidado. Você tem que fazer muito programa para voltar ao status de fixo. Você está convidado hoje. Será que o Eder e eu não somos a mesma pessoa? Você já viu o Eder no mesmo lugar ao mesmo tempo, entendeu? Boa noite, Alex. Agora eu entendi porque o Eder chegava e passava tantas coisas fáceis no desafio do Broca. Olha, o teu herói tem isso. O teu herói é da capa preta. O teu herói tem terror no nome. O teu herói não voa. A sua herói não voa. Então, sem mais delongas. É, então, sem mais delongas, vamos para a ordem. Vamos clicar aqui no sortear o nome. Está aqui, ó, Broca, Bean, James, Marcos e Lima. E está indo. Vai, porra. Resultado. Ah, eu botei só uma pessoa. Claro, tinha que ser cinco. Mas é o Broca, viu? Até nessa hora o sistema rouba. Eles chegam aqui e é o mais bonito. Ah, é o Broca. Eles lembram que corre aqui. Mas esse aí vai ser para quem? Não, não. Você não entendeu. Errou, errou. Errei, eu errei. É ao vivo, gente, é ao vivo. Tem que ser, vai ser a ordem. Vamos lá. Sortear nomes. Agora vai. Ah, então, a brincadeirinha vai ser o seguinte. Broca vai dar o personagem para o James. O James vai mandar para mim. Eu vou mandar para o Lima. O Lima para o Marcos e o Marcos para o Broca. Então, o Broca vai te passar o personagem. Ok. Você vai me passar um personagem. Ok. Eu vou passar um personagem para o Lima. O Lima vai passar para o Marcos e o Marcos para o Broca. Isso. E o Michel. E o Michel está pedindo. O Michel, a gente vai escolher. Calma, Michel. Michel e Alex. O Alex vai fazer? O Michel manda para o Alex. O Alex manda para o Michel. Eu acho válido. Você pode fazer no papel também. Então, o Yudi acha que é para você. Pode fazer no papel também, entendeu? Então, vai lá, Broca. Qual é a sua sugestão para o James? James, você vai fazer um stream makeover da Vampira. Tá, ok. Beleza. Tá bom. E eu tenho que passar para o Bim. É, agora você tem que começar a desenhar e esqueceu, né? Eu tinha começado... Esqueceu de entrar na brincadeira. Eu já ia começar a desenhar louco aqui. Bim, o seu personagem é o Marty McFly. Nossa! Tá bom. Na mão com mel. Tudo bem, tranquilo. Tá ótimo. Lima, o personagem que eu fiz para você para fazer um makeover é o Adão Negro. Eu também escolhi esse personagem para o Lima. Agora, o Lima escolhe para o Marcos, que está aí escondido. Marcos, esconde não. Você vai fazer o Ultraman. Ultraman. Ultraman da Tsubaraia ou Ultraman da DC? Ultraman, você... Ultraman japonês, por favor. DC não. Ok. E, Broca, você vai fazer o Tibone dos Swatcats. Tibone? Eu vou precisar jogar no Google. Tudo bem. Eu vou jogar no Google. Eu acho que o Yudi, o Alex e o Michel estão aqui para fazer um sorteio dos três. Kenin, você também vai querer brincar? Ah, legal. O Kenin está aí também. Boa noite, Kenin. Então, vou botar o nome de vocês aqui. Sortear 4. Quem vai mandar para quem? Isso. Então, eu vou botar o Ed, Ed e Michel. Ed e Michel. E aí, depois, pela ordem... Ah, não. É Alex, Ed e Michel. Alex, Ed e Michel. E aí, vai entrar o Kenin. E o Yudi. Deixa nesse... Deixa eu voltar. Ah, o Kenin falou que hoje não. Hoje não, Kenin. Hoje não, Fábio. Hoje não, Fábio. Tá bom. Tá bom. Você não quer... Ok, beleza. Participa se quiser. Então, ó. Voltando aqui para a tela. Vamos ver o sorteado. O sorteado 3. Vamos ver. Ed, Michel, você vai sugerir para o Alex Machado um makeover de qualquer personagem. O Alex vai sugerir um para o Yudi e o Yudi vai sugerir um para o Michel. Ah, Michel, só pode entregar. Meu filho, pode entregar amanhã. Não precisa ser hoje e agora. Mas aí, escolham... Escolham... Sabiamente. Mostrem amor ao próximo. Um personagem de um para o outro. Não, Alex, o Michel vai escolher para você. Entendeu? Você vai escolher para o Yudi. O Michel já escolheu para você, inclusive, Alex. É, porque o Alex se confundiu. Ó, Alex, o Michel escolheu para você o Darkness. Darkness. No parents. O Darkness é o do A Lenda, né? Não, o Darkness deve ser o Parque Silvestre. Nossa, eu ia pensar naquele personagem da Lenda. Porque ele é o Darkness também que chama, né? Ou é outro nome? Se a Lenda dessa paixão vai sofrer... Está falando do filme do Tom Cruise? Isso, esse mesmo. Que tem o Tim Curry, né? Com aquele visual super bacana. Ó, o Yudi escolheu para o Michel fazer um redesign do Wolverine. Nossa, isso é muito amor. Vamos lá. Então, o Alex vai desenhar o Darkness. O Michel vai desenhar o Wolverine. Alex, você tem que escolher um personagem para o Yudi. Para o Yudi refazer ao seu bel prazer. Espera aí, vamos começar. Vocês estão dividindo as telas? Vamos lá. É, eu estou aqui preparando. Espera aqui o Lima. Eu estou. Ah, já sei o que eu vou fazer. Ô, Marcos. Oi, eu falo uma coisa. Eu não quero fazer um redesign só do visual. Me fala um pouquinho da personalidade desse personagem. Como que ele é? Ele é bravo? Eu vi ele e parece ser um gato bem bravo. Ele é radical! Ele é radical, sim. Não, ele não é do mal, não. Swat Cats é um desenho da Hanna-Barbera, nos anos 90. Acho que foi o último desenho deles antes de ser comprados pelo Cartoon Network e tal. E são dois gatos. Um é gordo, que é o Tibone, que é o meu favorito, óbvio. E um é magro. E eles são... Eles são muitas coisas... Vamos fazer um desenho de ação nos moldes dos filmes de heróis dos anos 80, né? Tipo Rambo, né? Tom Cruise, Top Gun e tal. Então, eles combatem o crime com o jato deles, né? Com as suas identidades secretas. E eles, durante o dia, eles trabalham num ferro velho. E eles construíram o jato deles no ferro velho. Então, o Tibone é o cara que resolve as coisas na pancadaria. E é tipo o ágil do céu, assim. É o cara que pilota super bem. E o parceiro dele, o Razor, é o cara que... Que tese tecnologia e resolve os problemas com poder mental, assim. Com raciocínio. Ah, tá. Não com mental telepático. Não, não, eles só são heróis de ação, assim. Eles não têm poder. São gatos. Agilidade felina, assim. É, isso aí. Ok. Eles são proto-furries também. Tá certo. E, assim, essa... Isso que eles fazem... Só um segundinho. Só um segundinho. Só um segundinho. Yudi, eu acho que ele quis dizer lion. Eu acho que é... É o lion dos Thundercats. Eu acho que é o lion dos Thundercats. Alex, confirma aí pro Yudi. Boa noite, Tirana. Bem-vindo, cara. Outro gato. Outro gato. Mas acho que o lion não conta como furry, né? Porque ele é muito antropomórfico. O que é isso? Conta sim. Conta? Conta. Super conta. Ih, só pra fazer isso. Chico, só pediu seu snuff. Nossa. O snuff tá no outro lado do slide. O náutro é a porta do espectro, né? Eu vou até procurar um fur de snuff, hein? Ó, o Alex confirmou, Yudi. É o lion dos Thundercats mesmo. Isso? Posso fazer isso, pô? Mas, ó, Broca, eu escolhi o personagem pra você porque eu simplesmente queria ver você fazendo um cartão furry. Não, não tem problema. Eu acho que... Eu gosto de pegar coisa que eu não conheço, assim. Eu acho que aí a chance da gente fazer uma coisa completamente original é... Aumenta, assim. É mais legal. Eu gosto. E... É isso. E eles são, assim, tipo vigilantes. Eles não são de nenhuma coisa policial, real, oficial. Eles eram... Na verdade, eles usam um jato super moderno pra combater o crime na cidade. Então, eles eram policiais, mas eles foram expulsos da polícia porque eles eram bons demais. E o chefe incompetente culpou eles porque eles são aqueles hotshots. Eles não querem seguir as regras. Eles foram uma autoridade. Punidos pela competência, né? É. Tá. Ok. Gente, eu procurei aqui imagens de Ultraman, de referência, né? Apareceu aqui um jogo de Famicom e tem vários... É o Nintendinho japonês, o Famicom. Console de 8B da Nintendo. E tem vários ultras crucificados na capa do jogo. Como assim? Deve ser... Não, você pode criar o seu Ultraman-Oz. Coloca a minha tela aí, por favor, Bim. Coloca, coloca. É pra aí, tá. Eu coloco aqui, pode deixar a Bim. Ultraman-Oz. Ele era um cartão. Ultraman-Oz. Que legal. Você sabe me dizer por que eles estão crucificados aqui? Você conhece isso? Cara, deve ser essa saga, entendeu? Os Ultras devem estar... Mas olha que SDs fofinho, gente. Aliás, falando em SDs fofinho, o Rafa fez um desenho essa semana que ficou sensacional. Vamos lá. Vamos lá no Instagram. Qual é o Instagram do Rafa, Bim? Pra gente colocar aqui. O Instagram é o Rafa Bode. Como é que é? Bode Art. Tá referindo? E a gente vai divulgar o Rafa e o Félix. Vê que eu vou descobrir agora. Arte Underline Bode. Arte Underline Bode. Eu amo isso. Galera, vamos lá nesse Instagram. Arte Underline Bode. É o Instagram do Rafa, marido do Lima. Que ele fez uma arte sensacional de Scott Pilgrim essa semana. Sigam o Instagram dele, que ele é bom pra caramba. Ele só não tá aqui porque ele acha que ele é melhor que a gente. Entendeu? Ele não se mistura pra detalhe. Ele só vai participar no jogo de luta. Ele falou. Ele não se mistura com essa detalhe. Ele só vai participar algum dia no Best Play, que é segunda-feira aqui nesse mesmo Bate Canal. Exatamente. Mesmo assim, tem que ser um jogo que ele gosta. Se não for, ele não quer. porque a agenda dele é... Isso. Opa, panelaço começando aqui. Fora medicina de merda. Acho válido. Aqui ninguém tá fazendo nada. Fizeram ontem. Muito alto. Aqui tá fazendo. Tá fazendo... Ué, panelaço. Ué, panelaço. Tão buzinando aqui. Fazendo buzinar-se o caramba. Nossa, aqui tá zero. É, eu devo dizer que eu fiquei chocado, meu irmão. Cara, Tegatinga é terra do roqueiro de direita, velho. Pô, isso. Terra do roqueiro de direita? É. Nossa. Mas eu tenho que falar que... Eu vi um comentário no Twitter que eu achei muito bom. Eu concordo. Que é tipo, a gente... Algumas pessoas tiveram a impressão errada que a panelaço é que tira presidente por causa do golpe da Dilma, assim, tipo... Sim. E não é panelaço que vai atirar Bolsonaro nenhum, né, gente? Não, mas... Não que seja legal e tal, e beleza. Mas não é panelaço sozinho. É o clima político que leva ao panelaço. Porque também não foi pedalada fiscal que tirou a Dilma. Não é assim como não foi panelaço. Entendeu? O que tirou a Dilma foi todo um clima político. Foi um golpe. Mas foi um golpe que foi possível por um clima político que, entre outras coisas, envolveu o panelaço. Entendeu? O panelaço sozinho não vai fazer nada mesmo. Mas ele é um... Eu considero que ele é um termômetro. Ele é um... Como é que eu vou dizer? Ele é um síndrome. Ele é um indicador. E eu acho muito válido que esteja se fazendo o panelaço, assim. Sabe? Olha, eu prefiro a guilhotina mesmo. Eu sou um antiquado, sabe? Mas você não precisa escolher entre um ou outro. Você pode ter os dois. Ainda mais para a gente considerar aonde eu estou aqui, que a... a... a Minionlande brasiliense, entendeu? Você está em Águas Claras? Não, eu estou na Asa Norte. A Asa Norte é a terra do... Águas Claras virou o novo, né? Mas a nova Minionlandia. Mas é porque aqui é todos aqueles funcionários antigos, funcionários públicos e militares, e sabe? Aham. Ah, é, né? As quadras militares são aí. Isso. Pode tocar de tela também, tá, gente? Você passa na minha também, não. Ah, agora... Essa a gente quer ter certeza que vai terminar. Pode tocar de tela, né? Pois é. Deixa eu ver o Lima como é que é. Eu ainda estou caçando a minha, gente. Não põe na minha ainda, não, que não tem nada. Eu estou caçando a referência do gatinho aqui, do Tibão. O Broca está... Não bota. Oxe, tá chegando. Ai, sim, Chico. Ai, sim. Nossa, é bonito. Tá, tá. Tá. Eu estou quase levantando aqui no Gritalo na janela. Vai lá, grita. A gente deixa. Vai. Vai, vai. É importante. Vai lá. Peraí, calma, calma. Peraí, calma. Deixa eu dar um... Vamos lá. Detalhe que ele foi correndo. Olha a corridinha. Fora, genocida! Fora, miliciano do caralho! Pode ser linguajar, por favor. Cadê a presse, miliciano? Oi, pronto. A minha amiguinha é pronto. Está mais leve. Estou mais leve. Estou... Não, por isso não está legal. Vamos fazer direito. Acho. Ok. Gente, temos um boa noite aqui do Pablo Minuto. Boa noite, Pablo. Seja bem-vindo. Meu Deus. Ah, ah, gente, nem viu que o fã... O Kenney colocou aqui, Furry é vida. O Kenney tem a opinião do Kenney, não é isento para falar de Furry. É um especializado. A partir do momento que ele está ganhando dinheiro com Furry, sim, ele é especializado. Então, não, ele não é isento. É, mas um especialista também não é isento. A busca de isenção faz com que a gente faça... Não, não vão tocar nos pés do chão, ele ficava voando, sim. Não, tem razão, estou chato. Ops. Preparar que agora é a hora do chão dos pés. Agora eu já entendi. Vixi. O cara sabe jogar. Puta de paredo. Olha aqui, pô. Ah, meu Deus, o cara sabe jogar. Não, 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 não. Ah, o Pablo falou aqui, já chego com o pessoal na militância. Você vê? Olha, a gente nunca disse que é isento. Isso aqui é assim, ó. Acuma, maldito. Coitado do Acuma, tudo que ele fez na vida foi matar o irmão, vender a alma, matar o mestre também, né? Matar o mestre, matar o irmão, querer matar o discípulo do irmão, querer criar o discípulo do irmão com o seu discípulo para corrompê-lo. Ainda chama ele de maldito, tadinho, gente. O Acuma só quer ser feliz. Isso todos, né? É. E aí, muito calor por aí? Onde vocês estão? Não, aqui tá chovendo pra caramba, tá bem fresquinho. Pra variar, assim. Quem conhece o Brasil já sabe que é seco para caralho. Alguém achou particularmente difícil os seus personagens? Não, foi perigo totalmente de surpresa, mas eu gostei do desafio. Ah, eu achei ótimo. Adorei. O Marcos Lopes, também conhecido como Mr. Edução, perguntou qual o tema de hoje. Hoje o tema... Fala. Responde-me, responde pra ele. Hoje o tema foi amor, que cada um pegou um personagem e deu pro amiguinho recriar e desenhar. E foi tudo num amor. Hoje o tema é Extreme Makeover de Personagens. Esse aqui é o seu na tela, James? É. Eu coloquei, tô fazendo a sonsa pra vocês comentarem. Então, é... Expandindo o tema. O Broca me passou. Cada um de nós escolheu um personagem pro desenhar. Então, o Broca escolheu pra mim a Vampira. E é Extreme Makeover. Então, eu estou fazendo o Makeover Extreme. Tá certo, é isso mesmo. Olha, eu tô com a esperança de que ela, nesse filme, quando ela entrar no MC1, eles coloquem ela como a vilã mesmo, sabe? Que ela entre malvada, igual ela era nos quadrinhos no comecinho. Depois da sua jornada... Ela foi tão pouco vilã, cara. Ela é muito pouco vilã. Entendeu? E o legal dela, eu acho que a cena mais impactante foi ela chegar lá na frente da escola e pedir ajuda, gente. Sim. E eu quero que ela esforça essa transformação. Eu acho bacana essa história de redenção dela. Mas aí que tá, tipo, eu não sei se ficaria legal... E muita gente é problematizada, estão botando a mulher como vilã e tal, e blá blá blá. Não, eu acho que é parte da jornada dela. É que nem a feiticeia escarlate nos filmes, ela começa como vilã. Como nos quadrinhos. E não vamos falar sobre WandaVision, gente. Porque algumas pessoas não assistiram e nós aqui respeitamos a política de escolhação. E a gente vai falar disso amanhã no Berkant. A única coisa que eu posso falar é assim. Eu não sou fã dos personagens, mas eu gostei muito da série. Então tá legal. Essa é a opinião mais bizarra que eu vi hoje. Porque a minha é tipo o contrário da sua. Ah, é? Sério? Calma. Gente, a gente vai comentar da série, mas não vamos dar spoilers da série. Vamos só. Ah, bom. Ah, bom. Muito obrigado. Não, claro. Eu não sei. Não, eu não vi não. Pra assistir, eu tinha uma chatice. Mas eu gostei. Achei bem legal. Então, gente, ó. Sem spoilers nos comentários, por favor. O Pablo falou aqui. Vi ali em cima que recomendaram um stream makeover de um Gundam. Mas aí, no caso, não seria um Pimp My Ride? Pimp My Meca, né? Pimp My Meca. Olha, tô gostando aí, Broca. Nossa, mas... Vocês vão poder ver o desenho finalizado no OnlyFans. Ou no Papi On. Você falou, eu quero ver ele fazer um furry. Eu falei, putz, o que eu pensei foi uma coisa tão diferente. Coitado, vou decepcionar ele. Não vai... Nossa, o Broca está trapaceando. Mas tudo bem. Não tem nada mais extremo do que mudar a raça do personagem, né? Então... A espécie, no caso. A espécie. A espécie, né? Toma, vocês verão. Aí, preciso ver bem o uniformezinho dele que tem. Achei bem legal. Gente, é um macacão, gente. Entendeu? É um macacão. É isso mesmo. Mas qual a diferença que faz? O senhor não está usando nada, Broca. Olha, eu lembro que uma... Eu errava muito posição de braço, de anatomia. Assim, bastante. E aí, um colega de trabalho falou assim... O seu erro é que você está desenhando as pessoas vestidas no começo. E a roupa esconde o movimento. Ele falou, primeiro você faz o corpo, o boneco, sem nada. E você encaixa a roupa por cima, assim, sabe? Então, às vezes, ajuda. Se você quer, sabe? Não quer ter um problema, um erro de... É super válido, né? Super válido. Primeiro você imagina as pessoas nuas... Que bom, né? Muito bom. Nossa senhora. A comunidade furry chorou e... Não, eu já vi você a dizer... Meu Deus, a única chance que a gente tinha de ver o Broca desenhando um furry. E ele transformou num humano. Ah, eu tentei, gente. Tentou. Eu vou fazer as duas versões, eu faço. Prometo. Aham. Claro. Eu não ia comentar nada. Eu não ia comentar nada. Mas assim... Eu só não vou pintar. Porque eu descobri que realmente pintar no digital não tem tanta... Tanta empolgação. Ah, você pode imprimir e pintar em aquarela, né? Então, eu ia perguntar justamente pra ele. Ele tinha me comentado isso comigo em algum ponto da semana. Eu ia perguntar justamente isso pra ele agora. Se ele já começou a fazer isso. Já, já. E dá certo, assim. O problema é que na minha impressora não deu. Eu configurei ela toda certinha, né? O papel mais grosso e tal. Só que ela travou no papel. Na da minha irmã deu certo. Então, eu imprimo na minha irmã pra fazer tudo tranquilo. Entendi. Mas aí é um jeito, né? Por exemplo, se você precisa... Sei lá. Você recebeu duas, três encomendas do mesmo desenho, né? Alguém gostou. Então, pra você não fazer o lápis três vezes, duas vezes... Você faz uma vez, imprime e só pinta por cima, né? Você ganha tempo. Entendi. Ah, eu acho que eu nunca fiz com o Michio um tradicional, não. Também não. Você já fez, sim. Como não? Tradicional? Sim. Aquela do Flávio do Hollywood não foi tradicional? Não, foi tudo digital. Eles imprimiram? É. Ah, vocês viram que o Icky pediu pra gente desenhar um nova? Nos comentários? Eu vi a cover dele de jubileu. Não, eu acho mais legal a gente desenhar o Estrela Polar, que é o personagem favorito dele. Exatamente, gente. Então, eu não falei nada porque eu já tava fazendo tanto shade pro senhor do Icky. Eu não vou no jaquete, senão vai pensar que eu tô pegando no pé dele. Amanhã o Icky vai se vingar da gente. É, ele não vai aparecer. Será? Gente, eu acho que a gente tem que dar o control, o comando da moderação do Berkan pro Icky. A gente faz o programa em 20 minutos. A pauta vai ser seguida. Agora eu vou pegar uma referência de tênis de Nike Air Jordan. Existe a Nike Air Jordan nos anos 80? Deixa eu ter que ver isso. Sim, é um makeover, você não tem que fazer igual... Não, mas... Ele viaja no tempo, ele pode comprar em qualquer lugar, o que ele quiser. Eita, tá bom. É verdade, né? É verdade. É, é verdade. Mas, meu senhor, eu tenho que pegar depois aqui uma referência... Ah, vou fazer aqui uma homenagem ao clássico. Aliás, o seu Marshall McFly me lembrou um pouco o Johnny Trovoada. Tá falando de Jeitão Negro e tal. O Death in Thunder. Ah, também lembra um pouco o Verge. É que eu pensei em fazer um... É o que eu falei, né? Eu pensei em fazer um... Um Marshall McFly negro. Mas a única coisa que se fizesse no remake do De Volta para o Futuro, que os fãs iriam dizer heresia. Não ia ser um carro novo. Não ia ser... O elenco seria um Marshall McFly negro. Aliás, não sei se vocês viram, essa semana foi divulgado que a Gwendolyn Christie, que é a Brienne do Game of Thrones, ela foi escala para a série do Sandman que está sendo produzida, né? E aí está toda uma... Tá. Foi noticiado, né? Que ela está no elenco. Aí está rolando toda uma especulação sobre quem que ela iria interpretar no universo do Sandman. E eu espero muito que seja o próprio sonho. Só para ver nerd machista tendo ataque de pelante com os cabelos do cú. Ah, tá. Você acha que a Gwendolyn seria tão ousada assim? Tipo, mudar o principal? Acho. Nesse projeto, acho. Nesse projeto, eu acho. Eu ainda acho que ela vai ser a destruição. Não sei. Eu sei que eu ia ficar muito feliz se... Pelo menos o Daniel, vai. Se não o Morpheus, pelo menos o Daniel. Daniel é aquele menino que nasce no sonhar? Isso. Eu ia falar um negócio aqui, mas é um puto spoiler da série. Não vou falar mais nada, não. Não vou falar mais nada. Eu acho que o Daniel é o Felice agora, gente. Os pessoal acham que... Ah, eu perguntei onde que estão gritando aí. É aqui. Agora começou aqui. Que massa. Vai lá gritar, Broca. Não, Broca só deu. Ele está do lado da janela. Ele só precisa de a janela aí. Grita, Broca. põe pra fora solta essa voz eu vendi pra comprar pernas eu não posso ai gente de onde eu tirei ideia o DeLorean vai ser estilizado não vou desenhar com fidelidade o DeLorean não o DeLorean vai ter um buzão faz uma brasilha não, não o DeLorean vai ser a variante não, não tem que ser o Uno com a escada não tem carro mais rápido seus hereges, nunca DeLorean não, tadinho do DeLorean não, não, não olha a heresia é um total makeover não, não, não eu tô mudando o DeLorean o DeLorean vai ser preto, a louca prometo que a gente engatou na luta ficou tipo de sessenta e tantos a cinquenta e uns quebrados vamos ver como é que está sendo aqui pô, Lima, tá ficando foda, hein não que a gente esperasse outra coisa o seu Adão Negro é uma Eva não, é tipo o Pablo Vitale ai, adorei, amei adorei, já adorei Shazam e o que? o Pablo falou que tinha que ser um fusquinha viajando o tempo não, já usaram isso em Power Rangers não, obrigado é só que eu pensei nisso eu falei em Power Rangers viajando o tempo é cara, Power Rangers era muito louco na verdade, na própria série japonesa que era um fusquinha eles reaproveitaram como fusquinha ai, não, é muito ruim eu nem sabia que tinha fusquinha no Japão eu lembro dessa música que ela era a abertura do jornal do Rá-Tim-Bum quando as crianças estavam assistindo o que é isso? era a música do De Volto para o Futuro? eles colocavam acho que eles compraram os direitos então quando as criancinhas estavam assistindo porque o Rá-Tim-Bum tinha diversas vinhetas e aí quando tinha o jornal que era apresentado pelos âncoras que eram os dois bonecos a abertura, a chamada de abertura era essa música do De Volto para o Futuro que achava legal sério? ai, que uó achei uó ué, uó por quê? me deixa, achei uó secretamente o Binho odeia a TV Cultura não, adoro na verdade o único conceito da TV Cultura era a Bikman era legal também a Bikman era muito bom e o legal é que depois ele saiu do Lester, sim não, eu falei se você não gostava do Lucas Silva e Silva então eu não peguei eu não assisti muito Castelo Rá-Tim-Bum honestamente falando e eu olhava e eu achava meio ok, legal eu ria com algumas coisas ah não, mas não era o Castelo era o Rá-Tim-Bum mesmo o original Rá-Tim-Bum que é o pré-Castelo isso, isso esse que eu tô falando eu já era crescido quando você é o Castelo eu não assisti mas era Rá-Tim-Bum senta que vai vir isso, esse mesmo esse, esse mesmo era nesse que aparecia se eu não me engano aqui agora eita gente, podem trocar de tela tá, tipo mas é você que é um dos moderadores não, sou eu agora sou eu que tô fazendo isso agora nossa olha a coisa tribal entendeu se ninguém tá fazendo eu faço nossa o Marcos chegou eu sou o anjo malvado sabe eu nunca falei que era anjo vem meu anjo o Luffy falou aqui eu tinha medo do professor Tibúrcio e onde a gente sabe que você estava certo né professor Tibúrcio era o Marcelo Tais como assim? era Marcelo Tais ok ok a gente sabe que você tinha razão de ter medo do professor Tibúrcio o Broca tá fazendo um Tibone tribal você vai desenhar o namorado dele? que com essa roupa quer dizer que o outro joga um bloco dele né eu tô com medo do Broca falar que esse cara matou o Tibone e pegou a pele dele pra gente não, não eu imaginei ele, tipo ele assumiu a identidade de um gato tipo que nem o Batman Begins né tipo eu tenho medo de gatos vou assumir o que mais me dá medo e vou combater não, é aquela coisa né ele tava lá na sala dele na mansão dele e apareceu um gato quebrou a vidraça ele já sei eu vou ser o homem caco de vidro não, pera eu vou ser o homem gato Broca foi você que me mandou essa semana pelo Telegram pelo WhatsApp não lembro uma foto do morcego todo fofinho foi 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 é genial pera deixa ver o que você acha isso aqui é muito fofinho você lembra se foi pelo Telegram ou se foi pelo WhatsApp o Yudi mandou aqui Lucas Silva e Silva era do mundo da lua eu tava fazendo referência que era um um programa uma sériezinha da cultura também né do garoto que gravava o fazia um diário gravado e mudava foi o primeiro foi o primeiro streamer foi o primeiro podcast né boa e no Rá-Tim-Bum era o Pedro verdade é no Pedro que som é esse é cromática é cromática é o passarinho que som é esse Ray Bruno corre aqui aliás o personagem que eu tinha que de reserva pra você se por alguma razão não fosse o Martin McFly era a Lila Cheney nossa eu ia fazer ela como uma diva sabe tirar toda a parte de roqueira Lila é a peguete do Sam é aquela que ai Sam me leva ela é uma roqueira no universo Marvel entendeu ela era uma roqueira com poderes de teleporte só que como diria o Omanac Marvel ela só sabe ela tem que ir pra um lugar muito longe pra ir ela tem que pra ela tem que fazer salvos grandes pra chegar num lugar tipo se ela tivesse que ir daqui até a sua casa ela tinha que primeiro ela teria que do outro lado da galáxia e do outro lado da galáxia ir até a sua casa vou te mostrar aqui a imagem que o Broca mandou que é genial amplia na parte do cara eu vou ampliar aqui 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 eu mostrei eu achei muito eu devo saber quem é o artista eu também achei sensacional sensacional o comentário aqui do Eder o Broca mentiu na razão de eu não participar depois de semanas faltando no rabisco ele disse que só voltaria se me expulsassem da live oh no polêmica rafa expulso gente não comentamos vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto alguém me explica o tema quem quer explicar o tema pro Jonas o James tá bom só eu tô falando o tema fica chato mas ok as pessoas gostam de ouvir sua voz seu carisma gente aproveita o cabelo olha o corte novo olha esse homem entendeu olha esse homem oi meninas cortei o cabelo cortei o cabelo e xinguei Bolsonaro gostaram cortei o cabelo gostaram só que como a gente falou a foto pra mostrar que cortou o cabelo não é essa tem que ser uma outra abordagem Sérgio corre aqui Jonas o tema é Extreme Makeover cada um escolheu o personagem pro outro e a gente tá redesenhando recriando esses personagens obrigado Yuri mas o mérito é do meu marido só pra ir beijo grandão inclusive mentira pega ele agora isso vai ficar na minha cabeça esse que som é esse aí do que som é esse vem ó corre aqui gaga passarinho eu vi uma vez uma esquete dos babisca passarinho que som é é esse aí tinha som de tiro tinha som de série passarinho que som ai isso não para não para não para você me lembrou de uma tirinha que eu adoro teve um outro não teve um outro passarinho que som ai som de tiro ah que acabou passarinho é o caralho aqui é gavião muito bom diga bro não isso me lembrou uma tirinha que é um cara assim ele tá andando pelo campo e ele tá vendo assim todos os bichinhos cantando os passarinhos cantando assim né e ai nossa é tão lindo ai de repente o cara troca no outro quadrinho a legenda que é um chamado de acasalamento dos animais né quando eles estão cantando aí você passa me come vai me joga aí no último quadrinho eu volto ele nossa a natureza é tão romântica é tão linda eu lembro de um um que foi ótimo que foi uma tirinha do Silvanzão que é tipo tá uma duas flores aí uma tá lá nossa que flor linda queria tanto ficar com ela e tal aí chega uma abelha faz o seguinte ó goza da minha cara que eu me esfrego todo nela muito bom e aí a abelha toda com a maior cara de de tarada entendeu obrigado o Jonas colocou um comentário aqui no jogo de Vampira Máscara postaram aquela imagem do morcego e do Batman branco-rosa fazendo uma piada de que ele seria um Batman toreador daí sacando a intenção da pessoa ele se foi entendido aí a pessoa falou é porque os toreadores são estilosos não tem nada de toreador porque o Batman ele é engraçado mas ele é cafona pra caramba ele seria malcaviano se fosse um Batman daquele jeito aí o Martin McFly tô gostando o Martin foi o único que não sugeriu de quadrinhos todo mundo foi podia ser qualquer coisa vocês falaram é o Tibone é animação é animação é verdade apesar de você ter feito porronô entendeu ter feito barra a Ultraman também apesar que eu acho que deve ter quadrinhos do Ultraman é verdade saiu agora pela Marvel Comics um quadrinho não, não mas no Japão um quadrinho do Ultraman deve ter há décadas né sim mas a origem é o a TV a matriz eu vou botar um easter egg no meu no meu no meu desenho o Eder falou aqui como minha conexão tinha caído fiquei sem saber quem são os personagens que cada um está fazendo acho que cada um pode ser representação vamos lá então vamos mostrar o Binho está fazendo o Marty McFly né de Volta para o Futuro eu estou fazendo a Vampira dos X-Men o Lima está fazendo o Adão Negro o Homem Invisível não, agora ficou invisível mostra Lima é transparente o Lima está fazendo o Adão Negro o Broca eu esqueci o nome do personagem do Broca é o T-Bone dos Hot Cats ah tá é o T-Bone como disse o Paulo o T-Bone do ah você botou roupa para você deixar ele sem camisa com essa com essa máscara e o Marcos ele está contra o crime Marcos está fazendo o Ultraman Ultraman Os Ultraman Os isso boa noite Carlos seja bem-vindo a gente falou que o Binho tinha que fazer uma variante uma belina uma brasileira mas ele quer o Delores gente eu amo de Volta para o Futuro de Volta para o Futuro eu não vou deixar eu vou perder a gente de desenhar um Delores aí você fala quem quiser que eu desenhe um Fusca pode ir no patreon.com barra marketing exatamente aproveitando aproveitando gente contribuam tá bom já que eu já que você falou vou trocar de carro pronto acho que ele fica legal Fusca calma deixa eu ver calma Marcos o que são essas duas coisas que o Tibone tem no peito são esses dois quadrados é só enfeite ou é tipo um bolso bolso não é tipo é uma roupa de voo de quem pilota caças tá tá ah eles tem um triângulo no braço olha sugestivo então realmente meu Deus ele está gayficando pronto inclusive tem um Kamen Rider que se escreve ó ó e fala ó quase o nome do Marcos fazer o crossover Marcos olha a minha tela James esse pessoal vai ficar reclamando máquina do tempo pronto muito bom muito bom adorei não mas não desculpa gente não vou colocar tarde gente não é o Dr. McFly não só existe quanto custa pra você botar tarde agora sim agora sim estamos conversando cadê minha imagem do meu picpay cadê meu picpay o pix não gente tardes não gente não se quiser até põe uma tardezinha ali no fundo entendeu mas aliás você já virou uma animação o Dr. ele viaja antes do que uno sabe o que eu achei como que você ia fazer Binho achei que você ia fazer uma coisa totalmente diferente achei que você ia fazer uma coisa meio Rick e Morte sabe tipo nossa não suporto Rick e Morte sério não suporto gente meu Deus do céu se eu pudesse eu queimava o criador do Rick e Morte eu acho como fã de Volta para o Futuro eu acho super ofensivo eu gosto mais de Big Bang e Teore do que Rick e Morte meu Deus e aí vem o Sérgio e fala eu amo o Rick e Morte eu vou dizer porra Sérgio me ajuda não já vai porque assim meu namorado é um big fã do Big Bang e Teore inclusive tipo eu perdi muito meu ranço com o Big Bang e Teore por causa do Sérgio o poder do amor é uma coisa incrível né ô Sérgio vou ter uma coisa séria depois aí então o Michel Ossão o Michel Ossão colocou aqui fantástico Binho faz as duas versões isso ah claro né gente lógico né é olha você que desenha rapidão Binho é exatamente ah claro né é é é Michel corre aqui o Jonas também falou vendo esse McFly me lembrei de uma thread no Twitter sobre como viagem no tempo pro passado é um privilégio branco fiquei pensando sobre isso um tempão isso é verdade não o bicho não volta no passado não volta tem um episódio maravilhoso de Doctor Who que é que é sobre a Rosa Parks que é maravilhoso eu já falei que é maravilhoso o Álvaro Sasaki falou cheguei depois de deixar a transmissão rolando há uma hora quando fui montar prato de janta mas quando vi tava desmontando a panela de arroz pra limpar a parte de cima é bom que 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 a você teve um tempo pra chegar aqui no final de tudo isso se você quer um Opala manda 50 reais via Pix porque o Opala bebe bastante se quiser ó se você quer um pod mag eu quero um argumento muito bom muito bom mesmo pra eu trocar o DeLorean pela tarde sabendo que eu sou muito fã de Volta para o Futuro e não sou tão fã de Doctor Who o argumento eu vou usar o negócio que o Éder falou aqui porque se você trocar o DeLorean se você não trocar o DeLorean pela tarde aí você tá fazendo um soft makeover você não tá fazendo um extreme makeover olha eu acho que transformou um protagonista branco de negro ainda mais numa série como De Volta para o Futuro é um extreme makeover não não é é o DeLorean eu tenho um local de fala pra dizer que é o DeLorean é tão personagem da série quanto o Marty ah mas o meu DeLorean vai ser preto também também um makeover mas você mas você não falou de Volta para o Futuro pra ele você falou só o Marty McFly o Marty McFly já que você resolveu fazer então inclusive o nome dele é Marty McFly por causa de Martin Luther King ó ó ó não não se você resolveu fazer um outro personagem da série junto com o Marty ele também é tipo é como se você fazesse Marty e o Doc Brown continuar igual porque esse é um bom argumento o DeLorean ele é tão integral ao vamos dizer ao cânone do Volta para o Futuro quanto o Marty tipo se o Marty tivesse viajado no tempo cabe aí tá pronto mas as portas dessa tarde podia abrir pra cima assim ah que massa que foda aham não foda foda não vou desenhar a tarde a minha tarde vai ser amarela só em protesto o Marty é brasileiro é em homenagem até Lerge vai ser um orelhão vamos fazer a tarde adorei o orelhão boa se o livro pode fazer a Madonna no Maranhão você pode fazer a tarde o orelhão quem é um argumento bom alcançar duas fanbases fazer mais sucesso mais do que você quer gente mas uma dessas fanbases eu não posso falar o que eu ia falar agora olha lá olha que você vai falar aí realmente é que eu não sou tão fã de Dr. Who gente entendeu desenhar a tarde pra mim é meio ok né tardes antes tardes do que nunca entendeu tá bom ok dona corre aqui dona corre aqui vou fazer pela dona não só por ela que a única coisa que ou vai você viu o Bato falando falando do Dr. eu vi que tava aquele aquele carinha do The IT Crowd tá cotado pra ser o próximo Dr. ah é depois que a como é que o nome da triste tá fazendo o Dr. Jojo Whittaker isso que a Jojo Whittaker isso aí parece que tá eu li assim eu não não assim eu vi uma uma chamada assim que gosto dele ele é engraçado olha o Jonas Félix tem uma opinião muito interessante peraí vou até colocar aqui o Jojo para o Futuro foi o filme que eu mais vi na vida ao contrário de muitos eu gosto mais do 3 do que o do 2 eu não vi até hoje que isso James não vi eu tava falando isso com o Sérgio a gente viu o 2 essa semana aqui eu comentei com ele que eu não vi o 3 ainda eu já vi pedaços do 3 mas eu nunca vi ele inteirinho do começo ao fim assim o Ed o Ed quis reforçar tanto que eu dou desculpas desfarrapada que ele colocou três vezes no chat é muito ódio que isso gente o Pedro não quer apoiar o Pedro não quer apoiar só quer pedir não tem compreensão desfarrapadas mesmo o que ele tá falando é o Uvian dentro de você não é não é o Marcos verdadeiro não tem como diferenciar um do outro tá bom vamos lá vou desenhar tardes faltou desenhando já tá pode tirar da minha tela eu acho que tem que fazer os dois a tardes é mais simples de desenhar você pode fazer ela depois agora você pode terminar o seu DeLorean eu já terminei o DeLorean eu já terminei o DeLorean ah, então o que ele tá esperando não, ia começar a colorir, né ah, ok ele tá esperando entrar o Pix mesmo o Pablo falou que nunca viu nenhum DeVolta pro Futuro tá, tudo bem não é, tem tudo direito gente, ninguém é obrigado ai meu Deus assiste DeVolta pro Futuro vão queimar minha carteira não, mas é curioso não tô falando que ele tem obrigação é curioso sim vamos ver o Adão Negro aqui do Lima adorando esse corpo hum coisas pra se falar na live e no São Paulo Fashion Week e pro Lima na live e pro Lima o Adão Negro do Lima tá inspirado na Simone digo, na Pabllo né na Pabllo é é porque teve uma referência de Drag Race aqui que eu achei que o Bin ia pescar mas ele não pescou eu pesquei qual a referência? ué, do visual da ah, ele não assistiu gente, não pode não, é spoiler é spoiler quem? ah, já é tão novo assim? já tem episódio 2 já tem referência? tá bom já gente, agora que eu tô vendo quem disse que desenhar tardes é fácil não tem não tem noção não ninguém nunca falou isso vamos fazer uma forma geométrica no cenário antes no cenário já pronto ok vamos lá ela é mais gordinha tô desenhando ela muito magra devolva meu life aí fi it's my life it's my life it's my life caralho gente só de raiva vontade é cantar agora vivendo com uma prenha é que ele tá cantando a versão do Glee por isso que tá assim entendeu isso que é um mashup né é o primeiro episódio de mashup do Glee vocês gostavam de Glee eu adoro muito 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 e olha que eu já estava tipo uns 20 anos além da faixa etária alvo do Glee mas eu gostava muito aí assim teve temporadas horríveis então fã de Glee sofre muito fã de qualquer coisa do Ryan Murphy sofre muito porque ele costuma começar a série dele muito bem e aí aparece que ao longo do tempo ele vai perdendo o interesse e a palavra vai é e fora que teve o fato que tipo o Ryan realmente tipo às vezes ele não sabe o que fazer com o personagem é exatamente nossa por exemplo foi a Queen que eu vou ver falando isso a Queen foi a personagem que ela era malvada e aí o que aconteceu com ela ela engravidou teve o filho acabou de ter o filho foi correndo dançar coreografar foi atropelada virou cadeirante virou rebelde virou lésbica virou lésbica ela só não virou a linha é só não foi abduzida ô Marcos a quarta e a quinta eu acho que a sexta eles conseguiram se redimir mas a quarta e a quinta a gente finge que não existe ah não teve um lance que me incomodou na sexta assim que foi aquele lance da professora se a ah não que na verdade eu era trans e chega em todas as temporadas anteriores olha eu quero ser conhecido eu não sou um homem eu sou uma mulher só porque eu sei eu sou masculinizado eu não sou um homem e chega na praça a seguinte a gente mudei de ideia eu sou homem sim eu fiquei oi? consistência pra que Ryan? sabe? eu acho que essa das coisas que a gente já fez de toscas na série essa não é a pior assim ah claro que não o Abyss que fez com a Queen eu vou um comentário aqui do Jonas alguém sabe de onde veio o nome da vampira em português a galera que traduzia tinha umas sacadas cara assim muitas traduções no Brasil assim eu sou um cara que historicamente eu tenho problema com as traduções brasileiras da Editora Abril né porque eu não não ia muito com a lógica deles mas o da vampira faz sentido o nome dela original é Rogue que é algo como é capaceira capaceira ou desgarrado também né desgarrada e aí assim o que que os tradutores brasileiros fizeram eles resolveram ir pelos poderes dela né ah qual o poder dela ela suga os poderes dos outros então vampira eu achei bastante apropriado sabe tem outros tem outros que são piores tipo o Night's Thrasher dos Novos Guerreiros que aqui virou radical radical nossa radical não em espanhol a vampira chama Titânia não tem nada a ver Titânia exato exato não tem nada a ver com com personagem nada a ver com Béstia Júpilo lembra dessa nossa Béstia eu lembrei do personagem Daniel Mainet aliás saudades de Daniel Mainet saudades Daniel tá desenhando pra Zenescope agora nunca mais vai desenhar aqueles quadrinhos de ursinho mesmo nunca mais nunca mais entendeu foi tudo um sonho deu tudo errado e o pior é que ele deixou sem final gente isso é que é o pior de tudo isso é que dói a gente não sabe como termina a história o Marcos colocou aqui consistência versus Ryan Murphy escolha um aí o Jonas falou aqui eu gosto de vampira se legal mas eu gosto como o Rogue combina com o Gambit aqui no Brasil você joga o Gambit por exemplo ficou o Gambit porque assim você tem até o é porque Gambit ia ficar sensacional né eu sou o Gambit com essas perninhas agora na série lá da da Netflix está no meio o Gambit da Rainha mas realmente acho que Gambit foi a escolha legal o Eder colocou aqui traduções no Brasil não existem são adaptações do tema olha eu já tive mais antipatia com as traduções brasileiras eu acho que hoje em dia de uns 10 anos pra cá tem rolado tradutores melhores mas a gente ainda vê muita barbaridade mas assim acho que até porque tem mais editora publicando material estrangeiro então você tem tido uma variedade maior de tradutores né então assim e aí você tem acho que tem tido traduções melhores mas na época da Abril por exemplo você tinha um tipo você tinha um pequeno grupo de editores que cuidava disso né e a Abril não tinha concorrência só Abril publicava a Marvel desse então eles colocavam do jeito que eles queriam né se não me engano era o Paulo Figueiredo né o Figa você lembra dele Lima lembra dele lembro lembro mas eu lembro também desse não era o JP que traduzia não o JP era um também ele era um desses mas o Paulo Figueiredo ele fazia muitas dessas tipo o radical do Netflix ele especificamente foi o cara que adaptou né não tinha uma história que eu não sei se foi algum Berkan mesmo que alguém que alguém contou que o JP leu quando era criança uma quadrinha do Superboy e aí ele falou na escola que era o Superboy e ele foi sacaneado e por isso ele jurou que nunca mais ninguém ia ser sacaneado porque por não saber pronunciar o nome em inglês por isso todo mundo tem que ser traduzido direitinho que eu acho muito nobre inclusive não mas aí ele foi e fez aquela cagada de cortar 80 páginas de Terra X e dizer que ficou melhor que o original isso é outra coisa né mas essa história pra mim eu não conhecia essa história eu gosto de Super Homem de Superboy sempre foi meio de Superboy mas Supermoça eu não consigo entender Supergirl por exemplo mas vai engraçado que é hábito né porque Batgirl e Batman sempre é o lobo né não, mas eu não sei se você lembra aquele desenho do Batman não, não tinha Supermoça era Batmoça lembra daquele desenho do Batman que era mais ou menos inspirado na série dos anos 60 a Filmation a Filmation aqui no Brasil eles chamavam ela de Batmoça Batmoça é esse mesmo pois é eu gosto de Batmoça gosto de Supermoça tem que ser Morcego Morcemoça Morcego ou Moça Morcego ou Moça Morcego ou Moça ó, vamos alguém muta o microfone do Marcos porque tipo Batmoça é Morcego ou Moça e você acha e você acha que o Dr. Who tinha que ser Dr. Ken? não hipócrita Dr. Who ó alguns comentários aqui é o Álvaro colocou aqui né aquele toque eventual pra galera que é curiosa sobre metal farofa fuste sobre abertura japonesa dos X-Men dos anos 90 do desenho animado do Fly 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 like Look 08 muito bom é abertura japonesa de X-Men é farofíssima farofíssima é mesmo caramba colocarem metal farofa e tem umas expressões em inglês tipo essas o Cry for the Moon que é maravilhoso é muito tosca aí o Heber colocou aqui né que é o desperdício Danielrasto está desenhando o prazer no escopo ele mereceu as grandes Ele vai que chegar lá ele vai chegar lá exatamente é um degrau ele tá daqui a pouco ele pega uma Dynamite daqui a pouco ele pega uma sei lá, uma Image talvez a Image talvez talvez não, porque a Image publica mais a quadrinha de autor aí que ele vende os quadrinhos dele e tipo acho que é uma questão de tempo porque ele tá mandando muito tempo eu acho que a Xenoscope é um degrau pra ele chegar no armário na DC e tal aí o Claudio colocou aqui e pensar que poderiam ter traduzido Rogue como ladra, ia ficar bem meh vampira é muito bacana eu lembro que teve um quadrinho que eu lembro até a cena em que a mansão tava sendo atacada e aí a vampira e a tempestade moicano foram voar pra atacar o inimigo e ela chama ela de Rogue aí eu fiquei assim, ué então o nome dela original é o nome humano dela errou que até então ela não tinha ela só era vampira ela não tinha o nome o nome ela ganhou acho que foi no filme o Ana Paquin o... meu Deus quando... Ana Marie não tinha uma série uma série do Mike Weirinho desenhando que já tinha Ah, então... Ah, tá Cadê o Broca? Ele caiu? Não, tô aqui eu só fechei pra... O Broca fugiu de vergonha da gente Não é que o meu computador é aquela coisa que você já conhece Foi pedir delivery né, safado? Foi, foi bateu fome então não tem que ir Nossa, eu tô azul de fome agora que vocês falaram Foi nisso, amiguinhos o que vocês acham nossos queridos espectadores das nossas lives serem um pouquinho mais cedo vocês gostariam vocês desgostariam tanto faz tanto fez eu quero mais 10 horas de rabisco isso nunca depende pagando os boletos estão chegando estão chegando gente, o boleto tá chegando tô fazendo essa tarde de graça já tô aqui meio já tô meio puto de fazer uma tarde de graça é vou marcar todos os grupos para os Dr. Roo para poder apreciar o Jonas colocou aqui os grupos vão dizer quem é esse novo companhão preto? o Jonas colocou aqui que Homelander na série da Amazon ele não gostou da escolha que ele acha que Patriota seria melhor como é que ele ficou Capitão Pátria Capitão Pátria o Homelander Capitão Pátria a gente vai ter de voz pelo amor podia ser sei lá Ricardo que por isso que você perde Patronos eu perco Patronos mas ganho apoio sim eu perco Patronos mas não perco a piada não gente The Boys sei lá gente é o tipo de quadrinho e série que eu não curto ai vamos desconstruir o super herói meu Deus meu filho isso já acontecia ai que coisa inédita inovadora meu filho não meu filho vai ler o Watchmen sabe você tá queimando a pauta de amanhã ah tá qual que é o pauta de amanhã amanhã vai ser séries quer participar sério vai ser séries não não sei se eu vou conseguir não amanhã eu tô meio enrolado mas se chegar a tempo eu não participo nos comentários no comentário ai meu Deus nunca mais quero desenhar uma tarde de novo na vida puta que pariu vou pegar um modelo 3D e vou ai deixa eu pegar aqui o Marty o Marty deixa eu duplicar o Marty hey Doc yo Doc pronto aí vamos pra cá deixa eu ver aqui outros comentários aqui Marcos você quer o que que tá escrito no aviso da Tardes ali naquele é policy open ah ali é uma caixinha né é o telefone ah tá ok tá o Erner colocou aqui né enquanto o pessoal da Abril que agora é minutos e paninhos tiver envolvido no mercado essas aberrações de tradução vão existir acho que a aberração de tradução vão existir sempre independente de quem estiver fazendo porque tradução não é uma ciência exata né assim então você pode você pode ter tradutores mais habilidosos tradutores mais é é é é é é experientes conseguem lidar com os problemas de tradução de uma maneira melhor o problema eu acho que a gente vive num num esquema em que as editoras às vezes vão estar afim de pagar um bom tradutor ou de de gastar tipo a gente teve o caso lá do Omnibus do Conan né que foram quantas páginas Marcos que não foram traduzidas ah mais 80 80 páginas que eles votaram sem traduzir porque ah é parte do modelo do projeto então não é óbvio que a editora não queria pagar um tradutor né então assim quando você tem esse tipo de 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 política você certamente vai ter um trabalho pior porque eles vão querer pagar menos vão querer vão pagar os que cobram mais barato que não são tão experientes que não tem tanto traquejo às vezes não não enfim ou seja vão chamar o sobrinho vão chamar o sobrinho exatamente o Jonas colocou aqui né é confesso que eu não consegui ir muito longe dentro do The Boys tem um momento que fica chocante só por ser chocante mas isso é o Garfinis né é a série inteira né é qualquer coisa do Garfinis é o tipo de quadrinho que ele faz ó e o Álvaro mandou aqui pro Bim é no rolê de assets pra Clip Studio deve chover modelo da tarde ah mas eu tô no Procreate tem sim mas deve rolar também pro Procreate ah não vou agora que eu já terminei de fazer não vou agora que tá aqui essa tarde linda maravilhosa feita com carinho amor e afeto vamos apreciar a tarde do Bim antes tarde do que tarde tá bem fechado ainda bem o seu desenho sumiu não é que eu terminei vou fazer outro oi ué cadê gente ele ficou na surdina não falou nada nossa nossa gostei ele tá indo ele tá indo ele tá indo pra Furcon entendeu fazer como na tela inteira Broca pra gente ver o desenho melhor como na tela inteira não dá não tem um modo de tela inteira aí não pra 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 tem eu não sei não conheço os atalhos do Clip Studio mas ele tá no Clip Studio não tem não nossa que legal valeu tô surpreso e chocado tá muito olha que que luz legal que você botou obrigado arrasou é que eu fiz uma pegada meio Batman mulher gato sabe tipo no meio na noite assim mas agora eu vou fazer a versão furry eita ainda tem salvação entendeu é o mundo a culpa pesou entendeu é que assim não tem a preocupação de pintar me alivia muito sabe aí dá pra relaxar e fazer mais coisas assim nossa temos um novo Michel na cidade o broca o Michel falou aqui o detalhe das garras ficou muito bacana mas mas só consigo ouvir miau cara mas é o que ele fala esse é o bordão dele assim depois que ele pega e prende todo mundo ele fala miau cara sabe chama o comissário miau cara aliás o comissário desse desenho era dublado pelo saudoso João Inger que faleceu no final do ano era o meu dublador favorito ele era o narrador dos Cavaleiros do Zodíaco ele fazia o prefeito é ele fazia o prefeito você fazia também o JJG tá bem legal gostei da sua bandeira ela tá com uma máscara? o que que é? é tipo uma fucinheira entendeu? a ideia é fazer é ser tipo uma fucinheira imaginei que você ia transformar ela em homem nunca imaginei que você ia fazer ela um morcegão assim achei muito criativo ah obrigado eu fiquei bem assim em que direção tomar ai eu tinha certeza que ia sair perfeito por isso que eu nem me desfacei mas você sabe o que que eu te falo há anos sobre humildade então então não fica fazendo esses argumentos de ai gente eu fiquei não vai nada fazendo como eu falei só que eu fiquei em dúvida sobre que direção seguir deixa eu ver aqui pra ver se já é o já é o desenho se for o desenho dele eu vou dizer Jesus Maria José e Pedro o Tiago Gouveia falou oi povo aquele personagem gato era de que desenho? era o dos Swat Cats ah o Yud ah interessante peraí abri mais uma nova guia gente o Yud mandou o dele vou sharear minha tela peraí também fez no lápis calma computadores perdidos jamais serão share screen oi oi eita peraí stop screen stop the count aqui gente a releitura dele do Lion detalhe mais um miau caralho muito bom adorei ficou muito bom concordo adorei essa Hello Kitty na espada parabéns agora gente cadê Michel Michel que é o o cara que Michel falou que ele ia terminar o dele amanhã ah é verdade é verdade é verdade e o Alex não tá desenhando também? o Alex tem um 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 desenho pra terminar vou colocar o do Broca pro seu admirar o Álvaro falou então tudo foca foda pacas o Ed falou realmente a Rogue está bem legal me recusa a chamar ela de vampira a gente chama sobre as traduções eu acho que tradução é um negócio muito importante porque ninguém é obrigado a saber um idioma que não seja o seu então eu acho que a tradução ela cumpre um papel de disseminar mesmo a obra assim mas é aquela coisa sempre você vai ter casos bizarros as vezes o Ed eu vi que ele comentou aqui em algum lugar sobre o Superman que agora é uma imposição contratual da DC como a Disney fez com vários personagens de manter o nome original então as vezes não é nenhuma questão do tradutor ou da tradução tipo o licenciante ele exige que seja assim e pronto Tinkerbell é muito ridículo imagina uma criança chegando mãe compra pra mim a boneca da Tinkerbell eu acho péssimo eu acho péssimo mas ok não é uma coisa que era perguntas você vai fazer Wonder Woman agora não vai nascer Mulher Maravilha fica um pouco tem um desenho tem um desenho da DC que é o DC Super Hero Girls que a tradução é horrível porque não tem tradução dos nomes esse tipo personagens que existem em português com nomes em português há 60 anos e tem que falar que eu sou a Wonder Woman pra que isso é assim mesmo? é assim mesmo é desse jeito mesmo é muito feio pra mim o que mais o que mais me deu pena de todos foi o Caco quer me dizer que não entra na minha garganta nunca o Caco é herói da minha vida herói da minha infância porra agora esse desenho eu gosto tanto desse desenho mas quando eu falo o nome dos personagens em inglês risco o disco na hora é muito escroto é muito escroto porque é um motivo capitalista escroto de marca registrada de fazer brinquedo e não ter que traduzir a caixa sacou? é uma série isso é muito absurdo o Mr. Wilson falou a meia vampira tá dando de 10 a 0 no Diário de Leto como o Mordio diga-se de passagem e descarrem a vampira do James right now obrigado Marcos right now right here right now ele também falou Swat Cat que você pode jogar hein Marcos o jogo Super Nintendo né eu joguei uma vez eu não gostei mas podemos tentar dar um amor pro Swat Cat fazer uma jogatina por isso eu apoio a tradução da série da WandaVision pra visões da Vera e me diz o que foi a coisa da Vera Fischer vestida de Wanda que o pessoal tá não foi uma ação promocional né da 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 tem uma foto aí segundo o Miguel Falabella de Magneto também sério coisa aleatória é mas só que a gente funciona na medida que a gente tá falando disso né então gera buzz né então assim eu confesso que eu achei muito muito curioso assim a a a a a a a gente se teve Chiquinha defendendo Estranja Finks porque Chiquinha numa propaganda do Estranja Finks qual uma das a Maria Planeta de Las Neves sim era presa né eita eu não sabia não teve Enes Brasil fazendo promoção de Orange the New Black né mas aí faz sentido faz mais sentido não mas a Chiquinha porque era criança aí negócio do era da segunda da primeira temporada foi a Xuxa fazendo lá da mãe a cartinha também acho que a Xuxa faz sentido né é porque foi pro Brasil aí lembrando que Chaves tem desde os anos 60 eu acho 70 sei lá nossa senhora ah não consigo escrever isso aqui não vai ser assim assim vou usar nononono aham Lauren Y Lauren Y também isso me lembra na época quando saiu o livro lá da transfóbica o último lá da que ela tinha botado que ela tinha mandado um negócio que tinha cheio de Lauren Y que era só pra editora ver a proporção das páginas e teve gente não sei se entender se Lauren Y tem coisas codificadas do roteiro ela dizia ai meu filho por favor né descansa militante sabe né o o o o o lembrou aqui que a a também fez promoção de oranges the new black a Gretchen fez com a com a Rita Cadillac daquela série lá de Lutalim ah, o Glow Up, né ah, não sei qual série não nunca me interessei a série é Glow Glow e o Claudio falou aqui que a atriz da Usurpadora também fez propaganda de Orange is Little Black foi a da Maria do Bairro foi o que? foi a da Maria do Bairro não, que na Maria do Bairro foi da Usurpadora não, foi a Soraya Montenegro ah, é a Soraya, tá certo, tá certo e que ela julgou-se, maldita aleijada saudades da aleijada hipócrita da da o meu pai, lá da Leona Vingativa a Lita Lisiada eu vi essa cena dobrada em 50 idiomas diferentes eu nem assisti só essa cena é pra isso que você paga internet né, Marcos pronto, agora eu vou começar aqui, ó, meus queridinhos por favor foco hum ah aqui tem ó, que massa ó, caprichada vim, ficou legal choramingou, choramingou pra caramba ficou tão legal ok que foda nossa ó o Alex terminou a arte dele quem terminou? o Alex manda pro e-mailzinho aquele sempre de sempre vamos começar a colorir isso aqui o Marcos Lopes falou você tá beijando a aleijada você já viram uma versão redublada que começa a falar como se ela tivesse jogando maldição e ela fala ai, agora eu sou da macumba eu vou te jogar macumba teu pinto vai cair é tem tem é do vaca é uma coisa aqui peraí gente olha esse Adão uma pinta aliciada a Eder falou viu Bim nem caiu a sua mão teatrinista adoro então vamos pintar agora eu acho que eu terminei aqui o traço da minha linha também vou passar pra pras cores agora deixa eu colocar aqui ó broca tá aí a vampira deixa eu ver obrigado ficou muito boa ficou muito boa você superou a expectativa que eu tinha foi muito legal obrigado vamos ver aqui eu acho que o Alex mudou pra mim opa peraí deixa eu tirar aqui o meu gente ficou esquisito tava uma palheta qual era o personagem que o Alex teve que redesenhar que o como chama andou pra ele tem que procurar no chat agora peraí tô procurando eita alguém se pronunciou sobre a possível mudança de horário dos nossos lives ninguém se pronunciou você já continua a perguntar não eu não vi não vi peraí eu tenho que procurar 273 16d 273 e isso com a ajuda da cor é da tarde 273 16d você acha que precisa ser tão preciso assim ah tá o do Alex é o Dark vou mandar aqui pra você ou não eu acho que é só aqui eu mesmo vou colocar aqui aqui o do Alex cadê olha nossa tá com uma vibe legal de anime tá bem drag oi tá bem o que bem drag drag é verdade eu curti curti também ó jack destacado corre aqui ó gostei gostei mesmo tá massa Alex tá foda ah o Eder falou aqui que ele toparia é a o horário mais cedo eu acho que foi isso ele só falou eu falei sim eu espero que ele esteja se defendendo do que eu falei eu resolvi esperar peraí quem resolveu esperar não lembra dessa piada dessa campanha não eu lembro mas não sei muito comentário peraí é o preço é o preço da fama todos estão aqui pelo seu cabelinho Luciana é tchacarian quadra falou colocando o filhote pra dormir e me divertindo muito assistindo vocês beijo pra todos sou fã seja bem-vindo Luciana boa noite um beijão eu já ia perguntar aqui gente quem é essa Luciana ela já assistiu a vontade de falar coisa aí mas aqui é nessa toada a lua é uma fofa obrigado obrigado Luciana valeu mesmo o Yuri falou que show todos mandam bem no pc quem me ensina não sei nem por onde começar fantástico primeiro passo é ter um pc um tablet ou uma mesa primeiro passo é saber desenhar que você já domina bem pra caramba que você faz uns trabalhos muito bons eu ia dizer isso que desenhar no computador não é diferente de desenhar no papel ou desenhar na tela numa tela de pano ou desenhar ou desenhar na parede da caverna com sangue é só ferramenta são só ferramentas são só o que o James ainda faz quando sai pra acampar né James desculpa tem uma diferença porque as vezes quando eu fico muito tempo no computador e eu vou pro papel eu erro eu fico dando comando de ctrl z no papel tem nunca né pois é o primeiro passo se quiser experimentar é comprar um tablet que seja bom para desenho existem diversas marcas aí no mercado eu assim eu desenhei eu já desenhei muito no computador no pc né usando uma uma tablet wacom uma em tools mas agora eu tenho desenho assim de uns seis meses pra cá eu tenho desenho basicamente no no ipad né mas é aquela coisa tirando as pequenas particularidades de cada meio de cada plataforma é é tudo desenho e você já desenha pra caramba então é aí você tem que achar uma plataforma que você gosta por exemplo eu não consegui me adaptar ao ipad que o James adora pra ele deu super certo pra mim não consegui assim não rolou então testa troca te falta ódio pra aprender a usar o ipad ó o Edgar colocou aqui que o o darkness do Alex ficou gotmic darkness e verdade eu eu apoio essa ideia explica quem é gotmic pra pessoal gotmic pra quem não sabe é uma das drag queens que tá concorrendo na décima terceira temporada de que além de ser muito boa ela tem uma uma particularidade que é o primeiro homem trans que tá concorrendo em drag race né e o Edgar colocou que seria legal as lives começarem às 19 a gente pode discutir isso depois realmente é cadê ó mas o fato de começarem uma hora mais cedo não quer dizer que vai terminar uma hora mais tarde atentem a isso isso não faz sentido nenhum faz sentido pessoal vai fica mais um tempo tá cedo ainda fica mais um tempo tá cedo acabei só um segundinho deixa eu já acabou o segundo sim é porque eu não vou pintar então é só um desenho é mais rápido caralho o antifurismo dele é gritante o Marcos queria um gatinho gordo então eu fiz um gatinho gordo nossa senhora cadê o Marcos? tá chorando falando não era isso que eu queria maldito ah eu senti uma pontada aqui no pescoço agora diz aonde o bonequinho te machucou é não é o voodoo do Marcos não foi o Jonas colocou aqui que ele ficou tanto tempo no digital usando PC e tablet que quando desenha no papel ele se a própria mão dele e o braço por cima do desenho incomoda o gato ficou sensacional ficou muito bom valeu agora eu vou fazer o furry dele agora é que eu ia começar a fazer o furry mas aí me veio a mente sabe um gatinho um pouco vestido o Broca tá querendo tá querendo tirar o atraso e se redimir se tá conseguindo mas Broca é mas bem que eu gostei do gatinho assim ficou legal foi uma coisa de humor da zoeira mesmo e o Marcos cadê calma deve ter é deve ter dado uma foi dar um rolê vou dar um rolê um rolê ali no banheiro e já volto o Eder falou começa a fazer o Like a Prayer da Madonna esse vai ser no Madonna 2 E pior é que eu acabei escolhendo a música porque você falou que era sua predileta e aí eu falei não vou fazer pro Eder e veio uma imagem legal na cabeça eu queria ter feito aquela lá então essa tá guardadinha como Broca como é que estão as aquarelas hoje eu apanhei muito feio de duas eu fiz uma que estragou sabe foi aquela erro irreparável que você não consegue consertar tá bom acontece vamos lá fazer outra aí foi um outro erro catastrófico então tá hoje não tá o dia pra aquarela vamos fazer outra coisa amanhã eu recomeço coloca na coluna do aprendizado Broca não, não eu não fico chateado não mas é que tem dia que não sai você tá fica você fica esperando aquele sanduba ogro chegar em casa porque ele tá com aquele bolinho ok eu tenho gostado muito das aquarelas que você tá postando no Instagram dos stories de aquarela que você não tem feito a aquarela é legal o que eu assim foi legal tá fazendo essas aquarelas agora que eu percebi que eu não gosto muito de pintar no digital eu sempre tinha essa dúvida né porque assim eu fazia mas sabe quando você enrola mas pintar no analógico no tradicional é gostoso tem o prazer de você misturar as tintas sabe você vê o que vai dar é uma alquimia que você vai fazendo assim bem divertido eu a aquarela é um é uma mídia que eu acho linda mas eu acho tão difícil de trabalhar com aquarela é um negócio que me intimida pra caramba mas eu vou esse ano é uma das coisas que eu vou não sei se eu vou aprender bem mas eu vou é a riscação da aquarela que eu acho que é o que ela tá me forçando a aprender é porque aquarela você não pode é diferente de por exemplo pintura óleo ou pintura acrílica né e às vezes eu percebo que eu tô indo pra aquarela começando a pintar com a mentalidade errada que é a mentalidade de você fazer detalhe de você fazer aquela pintura e aquarela ela perde um grau um pouco maior de abstração você tem que usar mais mancha por mais detalhada que seja sabe a aquarela que você vai fazer ela não é uma um tipo de pintura que você vai fazer aquele olho que você vai pintar pelinho por pelinho sabe ela tem que ser mais abstrata né o material te pede isso a água que você usa pede isso então tá sendo um exercício mental bem interessante que eu preciso tipo jogar fora do desenho tudo que é desnecessário sabe um monte de detalhe que eu adoraria encher e vou pra uma abstração aí eu vejo que eu começo a errar a aquarela quando eu quero fazer tudo muito certinho dentro da linha o desenho quando a aquarela sai mais legal é quando eu desencano e deixo a pincelada sabe ser mais solta assim aí ela vai eu acho bacana porque você tem muito pouco controle né sobre o comportamento da tinta no papel tem até assim com o tempo você aprende mais né você vai usando o seco sobre o seco o seco sobre o molhado o molhado sobre o molhado mas por mais controle que você tenha a água é sempre imprevisível você nunca vai ter um controle que você vai ter numa tinta óleo numa tinta acrílica num guache são outros mediums mais né amarradinhos assim eu tô adorando essa esse Adão Negro gípsia aí que eu já vou tá muito legal esse saiote aí com essa ombreira ele tem no desenho essa ombreira assim? não não o Lino tá fazendo um um redesign total assim tá muito legal só que pra mim um dos artistas de quadrinhos que tinham que era mestre de redesign assim mestre de uniforme era o Mark Bagley toda vez que eu lembro assim de uma de um redesign por exemplo eu lembro daqueles designs dos Vingadores Egípcios do Mark Bagley sim muito bom muito bom sim acho que a minha inspiração veio daí nossa a minha arma é muito bacana e aqueles designs são muito legais só que eles não são muito distantes dos designs originais né eles são assim os Vingadores com uma pegada egípcia é mas bem colocado sabe ele fez aquela adaptação da roupa do Homem-Aranha pro Ben Whale acho que é uma adaptação ótima tanto que na Garota-Aranha fica perfeito você vê que é o clássico mas é outra coisa depois acho que ele perdeu a mão aquela última uniforme que ele fez pro Aranha Escalade ficou feio demais a móvel até mandou mudar qual? depois mostra essas imagens aí Lima eu não conheço ele não por favor eu vou caçar e te mostro assim o Begley ele tem aquela coisa que ele não é aquele desenhista é flash assim né é mas ele é muito ele eu coloco ele na categoria de desenhistas tipo o Home Friends o Home Link são desenhistas muito competentes mas que assim é aquela esquema é pau pra toda obra sabe é Pedreirão 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 é que você tem níveis tem gente com Home Link é Pedreirão pra caramba mas eu acho muito um Home Link é o que fez do X-Men em 2099 isso eu perdi alguma coisa oh perdeu o outro eu terminei o story que você pediu ele já terminou o story que você pediu cadê peraí deixa eu abrir aqui não ficou sensacional você queria um gatinho gordo eu fiz um gatinho gordo tá perfeito agora eu vou fazer um foiro direito essa foi uma tiração de sal só vou fazer um direitinho fazer três desenhos hoje não é claro mas deixa ele fazer como eu não vou como eu não vou é tranquilo fazer não tem problema se eu fosse pintar a gente já tem que fazer de final um monte de coisa já demora mais aqui deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando isso é o Barney o dinossauro foi? eu achei que fosse aquele Barney o dinossauro que você tava falando aí ah não não o Barney tem aquela cara assim né ah é verdade eu lembro do episódio do Robot Chicken que eles estavam tirando sarro do Barney que assim ele fica toda essa hora I love you you love me aí eles fazem um Barney falar isso pra uma criança e parece uma coisa inadequada e aí ele é preso por causa disso aí tendo uma outra tirinha ele assim na prisão sabe tremendo de medo ele I love you you love me aí vem o cara do lado dele o preso ah é I love you you sabe aqui a vampira que você tinha sugerido ó tá bem legal ela é uma personagem tão bacana e sempre ela tem um histórico de uniforme tão cagado coitada ah não que isso não tem não broca não inclusive eu vou ter que procurar agora o único uniforme cagado dela foi o do Extreme X-Men que ficou esquisito mas até aí quase a paleta de cor Bim coloquei aí o seu porque eu vou procurar uma imagem aqui que saiu essa semana que eu preciso contestar isso que o Broca falou agora ah eu não sei eu não sou muito fã dos uniformes dela não tá qual o uniforme perfeito pra ela senhor eu acho que ela não teve ainda eu acho que eu gosto muito daquele que ela tem ela tá toda de preto com maio verde ai Broca pelo amor de Deus você pega logo o uniforme mais sexualizado da vampira e acha que os melhores mas esse eu não acho que é bom ainda mas acho que é o que tá com eu vou colocar uma imagem aqui podia ser melhor trabalhado que é uma capa que o Russell Darterman fez é uma capa variante pro Gibi de Excalibur que vai sair nos próximos meses que eu achei genial ó James eu vou te mandar ah eu vi então olha quantos uniformes bacanas que ela tem meu Deus gente olha só tem alguns que são maneiros mas tem vários que são bem nessa quantidade claro que você vai ter uns ruins mas eu acho que não dá ela nunca teve um uniforme ó o primeiro uniforme dela é legal o cabelinho depois o que ela usou que era o manto que até mostrava que ela não queria tocar em ninguém se afastar com as pessoas que é esse aqui ó que é esse aqui não não é esse ali ó é o original aí aqui atrás que ela usava como se fosse um manto é esse aí eu gostava muito desse que é a época do Rumi tinha esse é até esse da malha toda só com um topzinho eu achava legal agora esse é bem bacana eu gosto muito eu gosto muito agora tipo o que teve lá atrás o o dela o dela esse da Apocalipse é legal eu gosto eu gosto também gosto é esse da Apocalipse é tipo Miss Magneto né é sim mas era mas era na intenção de ser esposa de Magneto ô James eu vou te mandar no Rabisco é uma arte feita por uma fã eu não sei quem é mas eu acho que é um uniforme muito legal que poderia ser uma coisa oficial eu mandei lá se você puder colocar aí pro pessoal eu não sei quem é pelo Telegram pelo Telegram eu mandei só fazer um comentário eu não acredito que eu vou dizer isso mas o meu favorito dela é o do Jim Lee ah é bacana mas é um é o melhor é o melhor de longe ah isso aqui eu acho isso aqui pelo estilo tá me parecendo da da Sophie Campbell não é aquela que desenha James e hologramas então desenhou Tauta do Gas Ninjas desenha James e as hologramas é bem o estilo dela mas ela ela pegou o uniforme lá do topzinho e colocou a jaqueta do X-Men do Morrison e ficou bacana ficou bacana então vai ter um visual muito legal com esse cabelo meio de roqueira e eu achei um dos melhores visuais olha a minha opinião é no jacket por favor mas eles precisam pôr com a de novo onde eles vão pôr mas a do Jim Lee é legal apesar da jaqueta olha só não falem mal do meu amigo do meu amigo Jim Lee entendeu não o Eder colocou aqui pra fugir qualquer comparação com a vou evitar os amarelos no fome dela eu pensei nisso em evitar o mas tem os pontos de amarelo aqui que eu que eu acho que é bacana ter tipo porque tem as referências que eu tô fazendo ao visual original esse cintinho aqui que é o cintinho do uniforme do Jim Lee né então assim é deixa eu pensar o Jonas Félix falou aqui alguém aí também fez fanart do Bowser novo comunidade furry do Twitter tá que não se aguenta eu nem sabia que eu tinha um Bowser novo desculpa é Bowser ou Browser o nome dele nunca soube Browser é o navegador é o navegador tá é Copa Copa é nos Estados Unidos Lima e na cozinha ele é uma tartaruga ou é um jacaré nossa ontem teve todo um debate filosófico disso não não estou pronto pra refazer esse debate não gente foi um debate enquanto o Bim desenhava o arte para o Patreon dele que o Gênesis tá aí na tela e que vocês também podem ver o que foi? não entendi o que vocês falaram ontem eu fiz uma live no Discord e que vocês podem ver o Bim desenhando os previews do Patreon dele no nosso Discord sim hum que eu me inspirei no Lima que também apareceu por lá um outro dia que foi tipo gente o Lima tá aqui corre corre eu falei caralho o Lima tá aqui caramba o Lima tá viva o Lima tá online o Lima tá fazendo live mas eu ainda não fiz o fanart do Bowser Fury que é o novo visual dele tá mas que história é essa de novo o visual do Bowser então vai sair ah Marcos você é o mais nintendado do grupo eu não sei explicar não é melhor você falar ai que raiva tá bom então saiu um novo jogo da Nintendo que é um um remake de um jogo de Wii e vai ter uma campanha nova em que o Bowser se corrompe fica grandão malvado e ai o filho do Bowser chega por favor me ajude a salvar meu pai pro Mario ele vai lá é o Bowser giganta Max é mas o Bowser ele não é sempre malvado agora eu fiquei confuso é mas tem aquela coisa né o na verdade é que os dois são namorados e a Nintendo não pode assumir isso entendeu que aquele lance de correr atrás da princesa a princesa é a desculpa pros dois estarem sempre juntos sem ninguém desconfiar no sigilo entendeu entendi é a cortina de fumaça é a broderagem entendeu tá é a broderagem eu diria que o Marcos escolheu o Super Mario pra mim quando ele falou se eu cair com o Marcos eu vou fazer a Mariane sabe ia fazer uma mulher encanadora já tinha até pensado isso aqui deixa eu falar aqui quais que eu escolhi pra vocês né pro Binho eu tinha o Marty McFly pro Lima o Adão Negro fiquei chocado que o Binho também pensou no meu personagem pro Brocker eu escolhi o Xenomorfo do Allens nossa legal eu amo o Allens meu Deus ia ser muito legal mas aí eu ficava dividido porque eu ia querer fazer a arte do Giger não sei o que que eu ia fazer ia ser difícil essa engença ia me quebrar as pernas gostei e pro Marcos eu ia mandar o Wrecked Half já que estamos naquele momento o Young e Jersey de um dizer pra outro é o que tava bom tava pro Marcos eu tinha pensado justamente dele fazer um redesign do Mewtwo poxa é poxa pro 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 James eu ia sugerir um redesign da Metista que massa legal 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 entendeu o Steve é uma metista da DC não 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 a metista da DC Comics é engraçado eu nem lembrei do Steve ele falou metista na mesma hora na minha cabeça eu achei que ia ser legal o negócio redesign e pro Broca eu ia eu ia falar um redesign de Tom of Finland oh legal a gente podia fazer isso de novo né me divertir só no que vem agora porque nossa planilha tá cheia deixa eu ver é eu tinha pensado pro Lima o Naruto eita Lima na Ruteira com Noah Phoenix o Yori Agami do King of Fighters nossa puta merda queria e pro James o Garfield caramba não ia fazer ideia nem como começar mas ia ser um desafio interessante a Broca foi que bom é verdade a Broca mas antes eu pensei no Gato Félix ah legal eu saberia mais o que fazer com o Gato Félix do que com o Gato o Gato tinha aquela bolsa que eu queria até porque tinha tudo lá dentro e combinava com tudo combinava com sapato era um luxo combinava com sapato é não combina com qualquer coisa aquela bolsa e você Lima o que você tinha planejado pro resto de nós então o grande segredo é que eu não tinha planejado é porque como com esse antes de trabalhar de madrugada eu acordei hoje umas 3 horas da tarde aí fui fazer uma faxina brutal brutal que meu gato estava doendo e aí acabei a faxina e fui fazer almoço acabou aqui aí eu tinha pensado para mim não sei o que está fazendo aqui tinha pensado ultraman tinha pensado em outro que era ah Darth Vader foram os dois que eu pensei mas qualquer um dos dois funcionaria para sei lá o Brock eu acho que ia curtir o Darth Vader ultraman eu tinha pensado no Marcos agora ia ser ultraman mesmo que fosse o Pink também só tinha esses nomes por enquanto bom todo mundo ia pegar vampira não importa boa noite Lucas seu lindo obrigado o Álvaro colocou aqui que todo mundo sabe que quem pega o Bowser é o Luigi né não né não o Luigi namora o Wario essa aqui é verdade o Luigi tem um momento aberto o Luigi tem um bom como é que foi Marcos relacionamento aberto resolve todos os problemas é um trisal que nem do Xaviela da Jim do Scott do do Wolverine Scott Scott me ajuda eu achei melhor aquele honest trailer sabe que tem do screen de antes que eles sempre fazem aqueles trenes aí quando eles colocaram da Jim falaram os orgasmos da Jim aí eles colocaram uma sequência de todas as vezes que a Jim tá desmaiando parece um orgasmo mesmo e colocaram um atrás do outro e você escutava isso e se é pequeno você não associa né mas é bem também que naquele vídeo que o Marcos mandou pra gente Jim Gray é inútil Jim Gray é útil super útil tadinha da Jim Gray gente não na Evolution ela é útil mas é que no desenho o classicão lá de 92 ela é inútil mesmo mas é que a Jim Gray da saga da Fênix ela segue uma trope que é da que tem a ver com o papel das mulheres nesses mais antigos uma mulher não pode ser poderosa ela enlouquece isso acontece com todas as personagens femininas você que foi seu mestrado sobre sim eu meti o pau nisso aí também todas elas não tem planos isso aconteceu com a Jim Gray isso aconteceu com a Feticeira Escarlate isso aconteceu com a Mulher Invisível isso aconteceu com a Mulher Maravilha a Mulher ou ela é menos poderosa ou se ela fica mais poderosa aí ela enlouquece porque ela não consegue se dar com o poder sim é o arquétipo de Lilith na verdade que é o que a gente viu porque você conhece a história dela James da Lilith eu não sei contei então na verdade as pessoas acham que a Eva foi a primeira mulher mas não foi esse texto ele foi modificado quando você vai isso é uma coisa assim os textos rabínicos do judaísmo eles têm isso marcado e quem estuda a Bíblia assim aqueles estudos sérios compadre e tal eles sabem disso que a Eva ela é uma edição posterior o texto original não foi a primeira mulher do Adão não foi a Eva ela foi criada a Lilith e ela foi criada junto com o Adão não a partir da costela dele e ela era tão autônoma quanto ele sabe era um ser humano independente com vontades com energia sexual com energia criativa e ela não se submetia ao homem e aí o que aconteceu uma cultura patriarcal não ia aceitar nunca uma mulher desse tipo então ela foi apagada da história e a história foi reescrita e aí nessa parte reescrita aí vem a Eva que aí ela é criada a partir do homem submissa ao homem uma cópia inferior e mais fraca do homem e tal e ali ela foi transformada num demônio então aí você tem uma questão arquetípica então toda vez que uma mulher ela começa a se destacar nas histórias tudo ela tem que ser eliminada sabe você tem essa essa herança no imaginário coletivo de que a mulher ela não pode ter esse papel de predominância que ela é uma ameaça ela tem que ir embora você vê isso se repetindo na Penny Dreadful né que ele falou nossa a história é tão bacana aí na última temporada eu falei gente não sabe toda vez que a mulher fica poderosa detona tem que matar mas é uma coisa cultural que a gente herdou e a gente precisa se livrar disso aí eu já tinha assim eu conhecia essa história dali o Sandman usa esse conceito inclusive ela vira um personagem depois em outras séries derivadas de Sandman mas assim você lê sobre isso em série você lê do filtro do filtro do filtro já passou por isso tem dois livros interessantes se você quiser ler livro sério se a gente pesquisa tem um que é do Roberto Cicuteri que chama A Lilith A Lua Negra que ele faz toda uma investigação dos textos rabínicos dos textos da Bíblia originais ele vai vendo como que a Lilith era originalmente como que ela foi antes uma pessoa forte de repente ela foi associada à lua que é um brilho que não é tão forte quanto o sol é um brilho que só existe por causa do sol do princípio masculino ela vai sendo sistematicamente apagada aí ela se transforma num sucubus é o masculino ou feminino? Feminino ela se transforma num sucubus aquele espírito que vai à noite para atacar os homens então ela vai tendo associações cada vez piores ela é transformada é demonizada literalmente quando infelizmente no começo ela era uma mulher autônoma né essa mesma cultura criou essa o que você está dizendo é o que? que essa personagem foi criada como uma uma lição? porque essa mesma cultura eu acho que ela foi criada como uma lição eu acho que o mito original era esse numa época em que quando você vai ver as culturas pré-semíticas ou mesmo da pré-história você tem uma predominância ou do feminino era uma cultura matriarcal ou no máximo uma igualdade né então eu acho que são mitos muito antigos que passaram sabe foram emprestados para a Suméria Babilônia e o judaísmo pegou e depois quando a cultura foi se estruturando de uma forma mais patriarcal eles mudaram né mas era um mito assim meio original tem um outro livro que é interessante também chama o Cálice à Espada eu acho é o Cálice à Espada não lembro que é da Riane Eisler e ela estuda muito essa questão do matriarcado como que o patriarcado vem e ela diz que tem características muito diferentes entre os dois né que assim o patriarcado ele é marcado muito pela competição por essa coisa da agressividade e que o matriarcado ele sempre foi a partir da cooperação de um relacionamento mais horizontais assim aí eu não vou saber reproduzir todo o pensamento dela já faz tempo que eu li mas é bem bacana também você cruzar essas duas leituras aí e você vê como que foi uma mentalidade mas sabe de estar ligada à natureza de você ter um respeito com o olhar que foi sendo jogada por sabe modificada e jogada por debaixo do tapete assim ó o Jonas colocou um comentário aqui né tem um episódio do mitografia sobre Lilith como uma historiadora comentando sobre esse mito ela explica que ele é bem recente entre aspas né na verdade você quer comentar mais sobre isso Jonas Jonas e tem uns fãs de Penny Dreadful aqui no chat o Marcos tá falando que amou o final da personagem a Luciana falando que ama Penny Dreadful não Penny Dreadful eu acho uma série incrível né a Lúcia tem a Eva Green também eu acho uma diva perfeita mas é porque eu fico é que quando eu vi o final do Penny Dreadful eu vi ele caindo justamente sabe nesse padrão de narrativa né que é a mulher não pode sobreviver se ela for competente boa não dá então aí eu fiquei eu fico meio ah pena né o Eder colocou aqui relacionamentos horizontais adoro ai meu Deus se a gente tivesse no Telegram ia colocar aquele gifzinho safada aí eu sempre lembro daquele vídeo eu sou safada mesmo sou safada roubei mesmo eu sou safada agora esse outro do Furry eu tô me lascando eu saí da minha zona de conforto agora eu não tô sabendo resolver isso aí nunca fiz Furry na vida tô indo apagando ainda voltando ainda indo tem mais um especialista Furry aqui que pode nos ajudar ajuda a gente aí é o Kenny Kenny corre como que eu faço um Furry decente tudo começa você desenha um corpo humano normal e depois só adapta você nunca peraí você é um cara que é fã de Disney entendeu é verdade é verdade porra enfim hipocrisia mas eu odeio os mascotes da Disney eu acho que o Simba não mas a Disney é só mascote então não desenhar os príncipes as princesas e tudo mais mas quando tem os bichinhos você nunca viu Robin Hood da Disney a Robin Hood eu gosto é verdade então enfim hipocrisia Bernardo e Bianca Bernardo e Bianca é verdade é fofo demais eu gosto eu gosto deles até na Austrália bem bacana Guerra dos Dálmatas ô amigo agora você forçou você socorre a realidade por quê? Bernardo e Bianca na Austrália é muito ruim gente ah é fofinho é bem legal eles vão lá salvar aquela águia gigante lá tá bom não vi isso aí não perdão não é bonitinho não é o melhor porque raramente as sequências são incríveis mas eu acho que essa você tá sendo generoso eu acho não depois de Cinderela 3 qualquer coisa então o Cinderela 3 é melhor do que o 2 o Cinderela 3 tem a redenção de um personagem entendeu? o Cinderela 3 é aquele com a Carla Pérez? não ai meu Deus que maravilha no 3 no 3 uma das uma das a madrasta tem acesso a a tem viagem no tempo pronto resolvi exato e não tem como dar certo isso no desenho da vida mas cara mas a resolução ficou a personagem por si só sem ninguém influenciar fala cara eu tô cansado disso eu não quero fazer maldade eu tô fazendo porque minha mãe obriga chega acabou me deixa em paz entendeu? ela fez o que achava certo e não foi ninguém dizendo ah você tem que fazer isso porque é o correto pelo menos esse mérito esse filme merece a fé o que ele falou que a fera da Bela e a Fera é furry total é furry total furry ai não não tô acostumado com furries pessoal uma dúvida agora que eu tenho sobre a Bela e a Fera que eu preciso de ajuda pra entender eu não entendo como a linearidade o tempo funciona nesse desenho porque o tempo que a Bela vive não é o mesmo tempo que o pai dela vive o pai dela vai num tempo muito rápido no tempo real ela parece que ela tá numa bolha mágica que o tempo dela passa mais rápido porque quando você vê o tempo que ela fica presa no castelo parece que ela fica assim tipo semanas ou um mês ou uma coisa quando na verdade é questão assim de um, dois dias que é quando o pai dela é enviado de volta pra aldeia depois o pai dela corre pra aldeia pra salvar ela e depois no dia seguinte no terceiro dia ele volta pra avisar todo mundo que ela tá presa daquele bafafá então assim o tempo real mas aí que tá eu acho que não Broca porque tipo você vê que a carruagem demora pra chegar ele demora pra chegar em casa de novo você acha? ah, mas eu não sei quanto tempo você acha quanto tempo você acha que leva pro amor verdadeiro despertar? são dois dias depois de dois dias não é amor verdadeiro passa pra próxima especialmente se você tá um prisioneiro síndrome de stocomo é mais rápido ainda mas assim pra mim o tempo dela vai muito mais eu tenho essa impressão toda vez que eu assisto o desenho eu tenho essa sensação que o tempo da Bela no castelo é lento é arrastado mas não ele não se encaixa com o tempo do pai dela que é muito mais rápido sabe eu fico sempre com essa com essa coisa você tá querendo pedir lógica num desenho da Disney Broca verdade entendeu nossa senhora se você olha não fala aí você marcou um comentário o Jonas Félix falou aqui faz furry estilo desenho do Max e Pateta Pateta e Max ah eu adorava a turma do Pateta gente vem vou separar um desenho do Pateta você não vai você não vai falar sobre o que você realmente adorava nesse desenho eu adorava as histórias do do Max Pateta eu adorava a direção de arte a direção de arte o bafo na piscina não o bafo na piscina é no longa aliás o longa sabemos bem de onde são as coisas honestamente falando o desenho animado é diferente lá do do longa metragem tem diferenças sim bem fiz uma foto especial pra você no Telegram então pra você ver ai vamos lá o Lucas comentou aqui puta merda não 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 ai não puta merda também quero ver não vamos lá no Telegram gente eu não vou dizer nossa senhora o comentário do Lucas Cinderela 3 tem uma mensagem muito boa ser amado por alguém que está sendo enganado não é amor de verdade sim é pior que é verdade eu não posso opinar eu sei que o Lucas sim colocou aqui Cinderela baiana melhor Cinderela fata e eu queria colocar o comentário do Ed que eu queria que eu queria abrir ou desculpa eu atropelei alguém o que foi o Pablo o Pablo falou aqui broca falando que não sabe desenhar furry mas o desenho já está fofo e nem está terminado ele faz isso por like gente sabe a pessoa ele precisa de like precisa ser amado entendeu ele é que a gente ali mas está desenhando o Adão Negro como homem ou como mulher uma mulher trans talvez lima você quer explicar o conceito do seu Adão Negro na verdade a minha peraí o meu Adão Negro está baseado no mapa de guitarra então é um Adão androide e é isso e é esse é porque eu não queria tipo fazer um Eva Negra aí eu pensei se eu faço um homem trans eu pensei não seria mais legal se fosse uma pessoa que não foda-se não binária faz o que quer e é Adão Negro eu achei massa eu achei bem legal ficou muito bom até porque o Adão Negro ele é aquele aquele estereótipo hiper masculino né assim é exatamente exatamente eu só achei que ficou com muita tempestade talvez eu tire esse raizinho não eu não tive essa impressão não só acho engraçado que só acho engraçado que o Lucas se igual te falou aqui vendo esse tibone do Swat Cats me lembra o crush que eu tinha nele na infância eu também eu também é por isso que eu por isso que eu lembro desse desenho também é porque vocês mostra o primeiro tibone o Lucas o primeiro aquele que o cosplayer o Broca é tá comigo já? então peraí tá com você deixa eu mostrar temos esse aqui mas o que eu mais gostei até agora foi esse aqui esse gatinho ficou a Luciana comentou sobre esse gatinho não sei se você viu eu não vi ela tem um gatinho parecido com esse chamado Akira eu adorei o nome do gato Akira e a Maria são mais graças os gatinhos dela o Claudio Niemann falou a drag negre ah muito bom não ele não necessariamente é drag ele só é afeminário não binário ou não binário sim ele é o que o Lima quiser se ele não quiser que ele seja sei lá alface ele vai ser alface isso aí quem disse ele já ganhou agora é ele que escolhe ela ela eu 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 li um aparato muito interessante tava lendo um jubi proscrito que é o é Immortal Hulk e que cara como a história não merecia não merecia né é muito bom é muito bom o que que a história não merecia Lima fala aí eu tenho isso é muito bom ele era pelo escroto do Ed Baines lá masista não é o Joe Bennett 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 mas Ed Baines também não é do mal se for também então se fodeu Ed Baines vai se fodeu você a gente descobriu isso né né foi ao vivo já cores foi 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 tipo decepcionante o o Lucas Siguald falou que putz molhei A Dom Negro que fala E o que? E o que? Shazam, caralho! Ei, 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 ei Ei, 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 Marco! E o Pim não desistiu do Delore no desenho Ué! Mas ele falou que era Ah, que massa! Legal! Agora, Imortal Hulk é uma ideia muito boa Assim, o All Ewing Eu nunca li nenhum giro do All Ewing Que fosse ruim Eu nunca li, eu li agora Eu achei uma mistura de Alan Moore do Monstro do Pântano Com o Peter David Com uma vibe própria dele Você vê que ele faz referência a muita coisa Agora, o All Ewing Oi, desculpa, Lima, termino Porque tem essa parte que fica cósmica Que eu não vou falar Porque alguém pode ler Que é toda escrita em... Toda escrita não, né? Os personagens se referem a si mesmo Sem gênero, né? É aquela que eu tenho Gente Ele usa a linguagem neutra Pra todo o texto É muito bacana Agora, o All Ewing Ele escreveu uns anos atrás Um de mim que era o My Avengers Que era uma equipe de Vingadores Só com Vingadores negros E é muito bom É muito bom Gente, era dele Era dele É muito bom É uma revista que não merece desenhista E olha que eu Realmente, como eu gosto de Hulk E gosto de Veia É um desenho que eu acho bonito Mas que não sou obrigado E desenhar Veia é difícil pra caramba, né? Parece uma coisa simples Mas pra fazer vascularidade De um jeito bonito Não é fácil, não Não é fácil, não Bom, tem esse raiozinho Vai ter que Acho que é mais claro E o All Ewing está escrevendo agora O gibi da S.W.O.R.D. Que é aquela agência Tipo a S.H.I.E.L.D. Só que ela mexe com Com Ameaças interplanetárias Dentro do universo mutante Que é muito bom Muito bom Saiu o número 2 Dessa semana E é sensacional Amanhã vai ser spoiler free A discussão? Não Então amanhã vai poder ter spoiler É isso? Ou tem spoiler Ou tem eu, né? Caramba Eu achei que você fosse assistir Até amanhã Mas sobre quais séries Vocês vão falar? Só sobre o Wandavision? Ou vocês vão falar Sobre séries em geral? Vão falar de tudo Até tudo com o S.A.T.S.O.R.D. Exatamente Tem muito Atenção Vocês vão falar de Discovery, gente? Gente, vocês já ouviram falar? Discovery é uma série nova O Broca está É uma cruzada pessoal Para convencer a gente De que Discovery é bom Não É ruim pra cacete Deixa um saco só Eu sei Ele só quer que ele se divertir Mais gente vai se divertir com ele Vai sofrer Gente, mas o episódio final Pronto, gente, terminei Deixa eu botar aqui minha assinatura É, fogo Ficou foda, hein, Vim? Uhum Olha Muito bacana, Vim Obrigado Deixa eu só adicionar aqui Parabéns Ficou muito legal Te dou parabéns Te dou parabunda Te dou parabéns É É Você pegou emprestado Imortal Rua? Como é que é? Você pegou emprestado Imortal Rua? Peguei Peguei todas Até essa última que saiu aí Que é o volume 6, né? É Você pegou com o Rogério? Peguei com o Rogério Peguei tudo numa sentada É muito bom E ele teve as vãs de fazer o Hulk Como um gibi de terror E isso funcionar muito bem É, pois não é E ser mais, assim, sabe? É bem interessante E ó, uma coisa que se fala pouco Sobre essa série Mas, cara Como as capas do Alex Ross são bonitas Assim, como ele manda bem Nas capas Assim, ele É engraçado porque você não imagina A arte do Alex Ross Naquele Tipo de vídeo Sim Até porque tem coisa ali Que eu achei que Cara, o Alex Ross nunca ia desenhar isso aqui Fiquei chato Do jeito que ele era, hein? Mas ele desenha umas paradas Pra fentex ali, cara Na capa Fiquei de cara Pra fentex? É, no sentido que Porque o Alex Ross é chato, né? Ele só desenha O uniforme do personagem Se for uniforme original E tem umas coisas que não são originais Não são... Na verdade, são bem distantes Dos conceitos originais Bem distantes E ele faz com gosto Faz gostoso Eu vou falar aqui rapidinho Que eu tenho o melhor namorado do mundo E ele ouviu falar que tava com fome Que ele passou aqui agora Deixou uma caixinha de paçoquinha pra mim Obrigado, Leandro Elementos Ah, aqui Achei Mas o Sérgio É muito gente boa mesmo A única interação que eu tive com ele Foi quando eu precisava da sua foto Aí eu fui lá no Instagram Achei Sérgio Tudo bem, você não me conhece Mas eu preciso de uma foto do seu namorado Aquela foto pra aquela macumba Que você queria fazer Você não me conhece Mas eu preciso de uma foto Do seu namorado Do seu namorado Quanto menos roupa tiver Melhor Mas ele foi super gentil Ele foi super Muito bonzinho Muito educado Eu fiquei pedindo Porque eu queria uma pose específica Pra fazer você de herói E ele foi Não, vou achar pra você Foi, procurou Ele veio, não sei o que Foi bem legal E o desenho ficou foda Que desenho que foi? Aquele desenho que o Brock fez pra mim No meu aniversário Ah, sim, sim Sim, sim Verdade, verdade Ficou foda Matiz, saturação Brilha, querida Aliás, ano passado eu tava vendo isso Eu ia até fazer um post no Instagram Eu me esqueci Eu fui desenhado Levei três desenhos Quatro desenhos Muito legais Assim, dos meus amigos O Bim me desenhou Quando ele desenhou A galera do BNR O Marco me desenhou Quando ele fez A galera do Pixel Art O Broca me desenhou No meu aniversário E o Michel me desenhou Quando ele fez aquele desenho nosso Na live de dez anos Eu preciso fazer tudo um post Isso aqui foi assim Só gente foda Só Só É quando você é famoso Você ganha essas coisas Ah, meu Deus Um dia a gente chega lá Tá bom Olha só Nem vejo você também ganhou um desenho de aniversário Bem legal Mas olha só Uns ganham desenho Outros ganham lanches Uns ganham desenho Outros ganham lanches Não, mas ele também ganhou desenho Eu também ganhei Ah, eu não sou desenhado Eu nunca fui Entendeu? Ah, tia quieta O meu meme tia quieta e muda Pronto Agradei a gregos e troianos Tem a Tardes Tem DeLorean Todos felizes Tem Martin McFly negro Se reclamar por ele ser negro Vai tomar no cu Mas com carinho Não, sem carinho Prontinho Que já não tem coisa de consideração É, não Exatamente Ai, cansei Pô, você vê que eu tô gostando dessa vampira? Eu super conseguiria ver ela ao longo de dias Já sabe Quando o James escrever X-Men Entendeu? Com muito boa Apareceu uma nova Rogue Não, quando ele escrever X-Islands Pronto Isso Ô, massa Ó, Marvel Se fosse Eu vi falando Se eu pudesse escolher um título Pra chegar E escrever Eu pediria X-Islands Nossa X-Islands É um bilhão de possibilidades De coisas legais Isso Só passar aqui pelos comentários rapidinho É O O O Alex Ross Tá arrasando As capas do Hulk E do Capitão América Tá mesmo Mas é porque Capitão América É uma coisa que a gente Associa mais ao Alex Ross E o Immortal Hulk Ele é uma abordagem Muito diferente Né Aí o Pablo Tá elogiando Aqui né Essa letra da vampira Ficou muito massa Deixa pra viajar Imaginando outras X-Men de versões monstros. Obrigado, Pablo. Eu também curti, assim. Agradecemos ao Broca pela sugestão do tema. Ó, James, essa você pode incorporar na sua listinha, se você quiser botar aí. Um dia que você tiver com isso, você joga ela. Isso. Eu quero saber quando que a Rita ali vai aparecer na lista do James. Na lista de mutantes, isso. O Ian tá perguntando. É isso mesmo, é o Mark Fly entrando na cabine do Doctor Who. O Alvaro falou que ele lembrou daquela tira maravilhosa do Rafael Salimena sobre o preconceito contra os mutantes. Ah, é muito boa aquela tira lá. Salimena. O Lucas falou aqui, né? O Lucas falou aqui, né? Ex-Monster High. Gente, falando nisso, já vai dar duas horas e meia. Vamos começar Eu não terminei de colorir ainda não, meu Deus. Ainda eu tô pensando aqui nas sombras dessa capa dela aqui. Vamos ver como é que tá hoje. Você terminou a sua? Eu terminei, meu. Já tá pronto. O Lima, chover de pau. O Lima, você terminou a sua? O Lima, você tá sem som. Ele sabe. Ah, tá, tá, tá. Desculpa. Dá um zoom, né, Nelu. Ah, curte aí, Lima. Ficou muito legal. Sabia que você ia fazer uma coisa legal. Há um novo Adão Negro na cidade. Eu super leria esse GB. Broca fez 45 desenhos hoje, né? Broca, vá, vamos usar para os desenhos indígenas. Olha, olha o Flurry nascendo. O Broca fez uma animação. Olha. Olha, era o que eu esperava mesmo. É isso que eu queria. Demorou, mas acertei. Demorou, mas entregou. Gostei que ele tá bem gordinho. Mas, Marco, de verdade, olha, entre esse e esse, ó. Esse é mais legal, Marco. Esse é naturalista, mas o cartão... Esse é exorofilia, o outro é fã. Eu ia falar que o cartão exalta as características que a gente quer que sejam ressaltadas, né? E exaltadas, né? O outro gatinho também é fofo, né? Mas esse aí é um... É um fofo especial. Mas olha só, mas... Olha o outro, amém do Marcos. Deixa eu ver, eu não vi nada do Marcos ainda. Ah, que bonitinho. Ficou muito legal. Peraí, mas é uma animação. Ó, ó. Ó. Que massa. Que legal. É poder. Eu consegui entregar. É o Ultraman Oz. Mas ele tá terminado, Marcos? Ou você ainda vai fazer alguma coisa? Não, acho que tá terminado. Dá pra fazer coisa, né? Óbvio, mas... A gente tá bom. Mas o legal dessas suas animações é que, assim... Você precisa mexer só um detalhezinho que, tipo, dá todo um outro... Uma outra dimensão pro desenho, assim. Acho foda. Tipo, você não tá mexendo ali todo. Você tem só um poderzinho. Gente, se botasse uma barbinha, virava o Marcos. O Oz. O Marcos. O Marcos. Hum... Desejos secretos do Marcos. Seu Ultraman Oz. Ó, mais comentários aqui. O Marcos já pensou na história do desenho do Bean. Ele disse que é como se tivesse furado o pneu do DeLorean. E ele teve que usar a TARDIS. Ai, meu Deus. Tadinho. Aí, o Lucas. Ele falou que a sua arte lembra muito a pose da robosa do Zelda. Eu não sei o que é isso. Breath of the Wild. Ah, ok. Obrigado. O Eder tá cobrando Like a Prayer. Do Broca que fez 40 desenhos, mas não fez Like a Prayer. Ele não vai fazer, Eder. Você tem que entender. Passou. O Marcos, o Alves falando aqui ainda, espera a Madonna. Gente, vocês se iludem, gente. Isso não pertence mais a vocês. Acabou. Ele tá falando de mim. Então, não pertence mais a vocês. Acabou. Não, mas é verdade. O Marcos também tem que entregar uma Madonna. Olha só. Né? Né? E vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Faltou alguém? Não. Não. Todo mundo. Quer dizer, eu não terminei o meu ainda. Desculpa, Brasil. Bom, mas já acho que dá pra gente começar a encerrar, né? Sim. Então, deixa eu... Reuni todos. Reuni todos. Parece terminado pra mim. Parece. Falta pouca coisa, assim. Botar um fundinho, terminar a sombra, botar a finatura. Aquele fundo de X que ele tá usando. É, então, não sei se eu vou usar, porque esse aqui não foi feito especificamente pra aquela série. E eu tô usando... Aquele X que eu uso no fundo, eu tô usando ele codificado. Então, tipo, tem um X pros X-Men originais, tem um X pra imandade mutantes, tem um X diferente pros X-Men da segunda geração. E aí eu pretendo fazer isso ao longo dos... Talvez eu faça um X distorcido aqui pra uma... Todo um planejamento pro livro que vai sair na POC-Con. Entendeu? Mutantes, parte 1. O Pablo tá perguntando aqui quem é aquele mutante que é uma gosma com o esqueleto negro. É o Glob Herman. É. Isso, é o Glob Herman. Que foi criado durante a fase do... Isso, durante o Morrison. Epa. Gente, eu tô tendo um delay aqui com essas... Então vamos juntar todos. O Eder falou aqui, marcou e só tem um. Com dois S, geralmente só tem um, porque eu consultei o numerologista pra colocar esse S aí, mas tem vários marcos aqui no nosso Discord. O nosso Discord aqui nos comentários sempre tem muitos marcos. Marcos e Lucas. Verdade, verdade. Tem três Lucas, pelo menos, que eu me lembro agora de... Mas vamos lá, vamos lá. Bom, então vamos começar aqui. Vamos começar a encerrar. Gente, muito obrigado. Já estamos com 2 horas e 43 minutos de live. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui desenhando com a gente. O pessoal que desenhou em casa, Alex, Yud, Michel. Estou muito curioso pra ver o seu desenho, Michel. Eu sei que você vai arrasar, mas eu espero que você termine rápido, porque eu quero muito ver. Obrigado a galera que está participando aqui com a gente. Obrigado aos meus amigos que estão aqui desenhando comigo, porque isso é muito bacana. Assim, aos tempos... Eu sei que você... Eu sei que você se sujou. Eu sei que você se sujou. Eu sei que você... Eu sei que você... Eu sei que vocês... Peraí, volta do... Foram muitas emoções. Foi tantas emoções que eles foram paralisados. Você teve um delay. Eita, sério? Sério. Qual a última coisa que vocês ouviram? Obrigado a vocês, meus amigos que estão desenhando comigo Adorei desenhar a vampira que não era o que eu esperava desenhar aqui hoje Mas obrigado, Broca Você ajudou me desenhando a maravilha, né? Ai, mulher maravilha! Confesso Mas que bom que não foi porque ficou bem legal Eu curti pra caramba E é isso da minha parte Amanhã nós temos, 20 horas aqui o Berkan Prime que a gente vai discutir sobre séries E é isso Vamos agora ao Marcos Só pra avisar, Marcos, amanhã é você Você é o host, cheguei Ótimo, beleza Vai ser Marcos-cracia A gente já pode oficializar, né? Porque o Marcos é o melhor host do Berkan Obrigado Mas tô mentindo? Ah, espero que não Ah, eu só posso dizer obrigado e que semana que vem vai ter uma Madonna aqui pra compensar Ah, olha lá, hein? Vai ter o que, Marcos? Uma Madonna Vai ter uma Mamadona Vai ter uma Mamadona O que, Marcos? Agora temos o nosso convidado Boa noite, pessoal Obrigado pela companhia Foi super divertido E adorei desenhar esse personagem que eu não conhecia o T-Bone Achei ele super simpático Vou procurar o desenho Tem, Marcos? Pra assistir algum Screaming? Cara, você tem a internet no seu poder, né? Eu te mando Broca, eu te mando os DVDs pelo correio Não Não, que pra ser Pelo amor de Deus Você não entendeu, bro Ah, 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 ah Ah, sim, sim, sim Perfeito Pode ser Boa E é isso Adorei Obrigado pela companhia, pessoal Abraço pra todo mundo E a gente se vê no próximo Sorria pra câmera, Broca Sorriso sexy Viu? É, tem sinela Vai, limão Obrigado, pessoal Por participar E influenciar a gente E trocar ideia E estar presente Vindo a gente desenhar E dando ideia E é isso Bom sábado Bom fim de semana pra vocês E até a próxima Peguei, peguei E pra finalizar aqui Lembrando que amanhã O Berkham Prime Segunda-feira Teremos nossa jogatina Com o jogo surpresa Já que a gente tá tudo em dia Com todos os jogos Que pediram pra nós Não estamos mais devendo nada Nenhuma tampa mentirosa O Lucas me sugeriu Umas coisas muito maneiras Pra gente jogar Opa Bom Terça vai ter o Berganza Eleganza Na quinta O que seria Na qual foi transmitida Essa live Também aqui Pelo Pizzeria E até a próxima Com o tema A gente Na No meio da semana A gente revela Qual vai ser o tema Acho que vocês vão gostar Bastante E é isso gente Obrigado por estar aqui Com a gente Foi muito legal Foi divertido pra caramba A gente se juntar Esse sorteio maluco Essa coisa Improvisadamente planejada E basicamente é isso Vamos encerrar Eu vou segurar Segurando a caneta Júlio Poser Prego Tchau 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 Tchau